Boa noite, companheiros e companheiros. Momentos como esse são importantes para a gente, mas, particularmente nessa área de dificuldade, eu estou acostumando a dizer nas participações que eu tenho feito ultimamente que é difícil a gente fazer qualquer previsão a respeito do país, porque qualquer previsão tem a validade do iogurte. Mas nós temos a obrigação e o exercício de fazer permanentemente para escrutar a realidade e buscar entender o processo de longo prazo, apesar das dificuldades e da fumaça que nos impede de ver com clareza o momento presente. O papel da fundação, num partido, como o Partido dos Trabalhadores, ela vem buscando cumprir, então, desde a sua criação, é o papel de abrir espaço para que se expresse o pensamento, do pensamento de esquerda, o pensamento não necessariamente circunscrito à militância, à produção intelectual do PT, mas buscou, ao longo desse percurso que cumprimos, desde a criação dela, abrir espaço para o pensamento de esquerda, no sentido mais amplo, necessário, em um país tão complexo como o Brasil. E tocar o tema da sustentabilidade ambiental. Nessa coleção do Projeto para o Brasil, que a Fundação vem oferecendo a leitura dos seus militantes, e dos filiados do partido e desses setores da esquerda, em sentido mais amplo a que eu me referi, o tema da sustentabilidade ambiental é indispensável, como um elemento qualificador da definição do ciclo de desenvolvimento que desejamos para o país. E penso que essa contribuição que nos chega agora, coordenada pelo companheiro Egon, é de inestimável valor. Porque a Marilena diz, nós não podemos renunciar ao pensamento. Um partido que não lê, uma sociedade que não lê, corre seríssimos riscos. Então a gente precisa oferecer oportunidades para essa leitura e para o debate dos graves problemas que esse novo ciclo de desenvolvimento nos apresenta. Eu queria, em nome do Conselho dos Anciãos, como eu disse aqui, do Conselho Curador da Fundação, saudar a iniciativa, junto com o Gilney, que, aliás, é um dos anciãos membros do Conselho. O mais novo lá. O mais novo. ali teve época que, se a gente somasse o número de anos a que foram condenados os membros do Conselho, ele dava a história do Brasil. E dizer que é da maior importância essa ação integrada da fundação e do partido para produzir esse tipo de discussão que faremos aqui. E eu queria, ao concluir, fazer o convite à Elisete para que ela nos ofereça aqui uma palavrinha que é um poema, que é na forma de poesia, e para abrir os nossos trabalhos. Obrigado, Elisete. O sonho do xamã e o xamã e o xamã e o xamã e a fumaça da civilização abririam um buraco no céu e o céu cairia no chão. O xamã e o xamã resolveu avisar o que o sonho queria dizer. Mas ninguém parou de escutar. Pouca gente resolveu. Muito tempo depois desse sonho, a ciência pode então descobrir que um buraco na camada de ozônio é por onde o céu pode cair. O meu sonho é que nada aconteça, que a vida não tenha final, que o xamã não desapareça e que o sonho não seja final. Eu passo o comando agora para o companheiro Egon Krakeb. Aqui nós... Não, o Egon pede. Aqui nós temos três autores, quatro autores. O centro do debate não é o livro, então são breves saudações que nós tomamos aqui aos companheiros. Depois nós já passamos imediatamente para a mesa do debate da roda de prosa, certo? E o Egon falou assim, já que tem uma única companheira na mesa, ele falou, é ela que vai ter que abrir. Ela, vamos dizer assim, me amedrontou, falou assim, eu já trouxe por escrito. Eu falei, não tem problema nenhum. Faça como você achar melhor. Então, companheirada, agradecer a presença de todos e todas. É uma honra para mim estar nessa mesa aqui e poder compartilhar com vocês esse lançamento, que é o meu primeiro artigo em um livro. Então, me orgulho é muito ser um artigo num livro da Fundação Percel Abramo e de contribuição ao pensamento da esquerda, em especial sobre sustentabilidade ambiental. Na verdade, eu escrevi, não estou lendo, mas a ideia era fazer uma fala bem rápida. Quero aproveitar aqui o que eu escrevi para compartilhar com vocês. Esse livro é uma contribuição coletiva ao pensamento da esquerda sobre sustentabilidade. Tratar sobre os desafios socioambientais na linha da esquerda é, por si só, também um desafio. Afinal, essa mesma esquerda, tanto no Brasil como no mundo, ainda não apresentou uma agenda de desenvolvimento com sustentabilidade ambiental como um dos pilares do tripé juntamente com o desenvolvimento econômico e social. Por isso, formular e contar com o apoio da Fundação Percel Abramo é fundamental. Por isso, militar nos coletivos de meio ambiente e desenvolvimento do PT foi uma escolha nossa como instrumento de organização. Vivemos tempos difíceis para os que sonham. Eis que o sistema capitalista nos apresenta mais uma crise econômica, das tantas que, de ciclos em ciclos, em menores intervalos de tempo entre eles, refletem na classe trabalhadora, na política e intimidam as decisões inovadoras pelas mudanças. Tempos em que a política se afastou da ética e, pasmem, nossa democracia está em xeque, mesmo após anos de avanços e esforços para aprofundá-la, das quais o PT e os petistas devem, sim, se orgulhar. Além de tudo isso, entre uma crise e outra, intensificam-se as mudanças ambientais, muitas já causadas pela mudança do clima, trazendo possibilidades maiores de desastres naturais, migrações, falta d'água, alimentos, entre outros efeitos. E, desde a Eco 92, sabemos que o nosso futuro é comum, mas que o mundo é desigual e coloca os impactos ambientais com mais força no colo dos mais pobres, vulneráveis, e isso cria uma identidade da agenda ambiental com a classe trabalhadora. Precisamos refletir sobre os nossos esforços urgentes para que nos adaptemos ao menor grau possível do aquecimento global. Ao mesmo tempo, gerar empregos e qualidade de vida aos trabalhadores e às trabalhadoras. Essa conta, aparentemente matemática, é um dos cálculos mais difíceis de fazer, ainda mais porque não se trata de uma mera operação, mas de um desafio muito mais profundo, provocar uma mudança de valores individuais e coletivos para transformar, para formar uma nova civilização ecológica e solidária. Nesse livro, vocês irão encontrar também um artigo sobre a importância dos jovens na atualidade. A juventude é um quarto da população nos países emergentes do Sul, dentre eles o Brasil. São ativos, criativos e produtivos, ou seja, centrais para um projeto de país com tais desafios. Fizemos uma revisão histórica das políticas públicas para, com e de juventude e meio ambiente nos governos Lula e Dilma, ainda uma análise sobre as manifestações de junho, sobre o aspecto de que essas manifestações foram como um copo cheio transbordando de contradições e, com isso, conversou, de alguma maneira, com o meio ambiente. O artigo também traz alguns pontos na direção de sonhos, caminhos, soluções e propostas. São tempos difíceis, companheirada, mas sempre é tempo de agir, amar e mudar as coisas. Obrigada. Eu pergunto ao Anderson, que queria dar uma palavrinha. Tudo aqui tem que ser breve, mas está aberto para o Anderson, depois para o companheiro Valnei e o Egon vai fechar a coisa e nós concluímos a nossa primeira etapa. Boa noite também aos companheiros e companheiras. Agradecer a sua oportunidade de ter apresentado uma contribuição através da Fundação Perceba Brahma. Eu só queria localizar no tempo a nossa contribuição. Nós tratamos da água e, particularmente, do Cantareira. Esse artigo foi escrito em fevereiro de 2014. E a nossa perspectiva, então, era de que, até pelo cronograma inicial que estava sendo pensado para a divulgação de diversos livros, e esse temática, o livro relativo à questão da sustentabilidade ambiental, de que nós pudéssemos produzir um texto militante para a disputa política que estava em curso, iniciando em 2014. Então, a gente faz uma análise a respeito do início daquele processo de crise, dos seus possíveis desdobramentos, e eu queria dizer a vocês que acabamos até fazendo uma interpretação até um pouco mais otimista do que a realidade tem colocado ao longo desse tempo, mas já apontando para dificuldades que haveria no tratamento desse tema, que poderia ter um desdobramento político bastante significativo no Estado de São Paulo, e pelas suas repercussões econômicas até em nível do país. Eu digo que nós tivemos uma interpretação otimista porque, naquele início de ano, nós estávamos tendo, no meio de fevereiro, onde, em termos históricos, nós estávamos ultrapassando pela primeira vez o mínimo de 84 anos de afluências registradas no sistema cantareiro. Para vocês terem uma ideia, agora em agosto, nós estamos com 20% de afluência da média, e nós estamos com afluência, inclusive, menor, a quantidade de água que está chegando ao reservatório de Cantareira nesse começo de agosto é menor do que aquela de agosto de 2014. Então, a perspectiva do agravamento da crise é bastante grande, o nível de solução, seja de medidas estruturantes que são necessárias, mas também outras constatações são relevantes, a gente busca sinalizar. Hoje, eu acredito que nós temos um aprendizado mais amplo a respeito dessa crise no sistema cantareiro, e lembrar também que ela não se resume ao sistema cantareiro. Nós estamos com uma crise com seca muito severa no Paraíba do Sul, com desdobramentos também ainda incertos na bacia do Paraíba do Sul, consequências, em particular para o Rio de Janeiro, e, eventualmente, com possibilidade de alguma consequência, felizmente, nesse aspecto, a Casa Civil tem tentado atuar, evitando problemas maiores durante a realização de Jogos Olímpicos, mas pode ser que você venha numa crise, tenha uma situação de abastecimento normalizado durante os Jogos Olímpicos, e depois continue numa crise bastante severa também no estado do Rio de Janeiro. Minas Gerais também passa por dificuldades, o Espírito Santo passa por dificuldades, e o semiárido brasileiro, nós estamos entrando no quarto ano consecutivo de seca. Durante esses três anos, as medidas, as políticas públicas que foram adotadas têm conseguido manter as relações econômicas e sociais naquele território, elas podem se agravar severamente agora ao longo de 2015, infelizmente, até por conta da consolidação do fenômeno ninho, que tem como característica seca no semiárido, além de chuvas na região sul. Essas são as duas chamadas assinaturas, com certeza vai ser tratada aqui. Então, a seca permanece severa, ela tem uma abrangência política e econômica muito grande, momentaneamente saiu da mídia, talvez, não sei explicar, mas eu acredito que, em certa medida, esse artigo mais focado no sistema cantareira permite que a gente, além de conhecer a problemática, também possa levantar algumas questões que são fundamentais, em termos, como eu mencionei, de aprendizado, rapidamente, um segundo, são vários do ponto de vista institucional, não vou cansar aqui também vocês sobre isso, são vários aprendizados do ponto de vista institucional, mas eu queria chamar a atenção rapidamente em três, que eu acho que não precisamos nem desenvolver de maneira mais longa. O primeiro é a fragilidade da questão da água no Brasil, e, diferentemente da propaganda, vamos dizer assim, estatística tradicional de que o Brasil tem 12%, 18% da água superficial do mundo, que não deixa de ser verdade, mas que demonstra, num ciclo de variabilidade do clima e de incertezas, uma fragilidade muito grande. A segunda é a mudança de padrões de uso. nós temos consumo, mesmo durante a crise, na região de São Paulo e mesmo no semiárido brasileiro, são incompatíveis com a quantidade de água disponível, que com certeza é fruto, inclusive, dessa falta de noção de fragilidade e da noção de abundância. E a terceira, além, como eu falei, das questões institucionais, é a baixa capacidade de resposta organizada para a temática da água, particularmente, seja das instituições, congresso, mas também uma baixa contribuição, infelizmente, dos próprios comitês de bacia, que são um organismo fundamental para a nossa participação. Então, é isso, agradeço também a oportunidade. Essa temática da água vai permanecer e fico à disposição, se em algum momento também ela for de interesse de que a gente venha fazer um diagnóstico, um debate com vocês sobre esse tema, para a gente voltar aqui. Boa noite. Muito obrigado, Anderson. Certamente que aqui nós estamos abrindo um leque de iniciativas futuras nossas, certo? Mas eu vou passar para o Valnei, pedindo para ele ser breve, para depois eu passar para o Egon, para depois nós passarmos para a mesa principal. Ok? Boa noite a todos e a todas. Realmente é um prazer estar aqui com vocês. Eu não vim preparado para falar, eu vim mais para ouvir o próprio Egon aí, que organizou o trabalho. Originalmente, até a quem passou as atribuições, no caso foi o Vicente que me deu aquele tema de casa, que eu rapidamente escrevi um texto sobre a questão da legislação ambiental, e o foco era mais no sentido daquele momento, de uma discussão mais política, de disputa eleitoral, de mostrar que daqui a pouco a questão nem era tanto hoje em dia, nós temos uma legislação ambiental que tem evoluído bastante, e aí pegamos aquele conceito lá da 6938, que é mais em comando e controle, depois ela vai evoluindo, 9433, chegamos aí na lei de resíduos, onde tem várias dimensões, a social, a econômica, além das questões de mecanismos de controle, também estão presentes, mas o foco mais era justamente no sentido de mostrar a necessidade do governo federal, da esfera federal assumir o maior papel de coordenação dentro da implementação da política de meio ambiente. A gente vê uma grande dificuldade dentro da área ambiental de pactuar as questões de implementação, e esse processo tem várias gênesis, você pegar a dimensão do licenciamento, ele nasce muito nos estados, você pegar a questão mais do desmatamento, é mais federal, e você não consegue nunca fazer uma pactuação nacional para a implementação desse processo. Então, esse texto procura discutir um pouco isso aí, mostra que nós não estamos, não falta legislação, o que falta é uma visão mais de estratégia, de como implementar e de como criar os pactos para a implementação da política, e a construção dos instrumentos para a implementação da política, e essa era a ideia, naquele momento, de uma forma muito rápida, fazer uma síntese e mostrar a necessidade de uma construção, dessa pactuação, de uma melhor coordenação federal do processo de implementação da política nacional de meio ambiente. É isso, obrigado. Você, Valnei. Oi, Agon. Põe moral aí, termina com essa mesa aí, concluindo com chave de ouro. Boa noite a todas e a todos. Eu quero começar, para não esquecer, com os agradecimentos. Eu sou o zero e o zero, de fazer o agradecimento. O primeiro é o Vicente, porque foi ele que começou a sacanagem. Ele que te convidou, convidou outros, tal. Eu só dei continuidade à sacanagem porque o Vicente mergulhou de cabeça na crise hídrica, na seca. Foi absolutamente demandado pela crise hídrica e aí acabei sucedendo ele nesse papel. Antes dele teve o Machado também. O Machado. Mas tentou, fez um esforço, viu que é difícil. E isso demonstra, inclusive, a certa, vamos dizer, crise de seca que se abate sobre esse tema. Esse tema do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade, é pouco discutido. Ele é tangencial na sociedade, é tangencial... Ele ainda não adquiriu centralidade política. Então, é um tema sobre o qual ainda a gente precisa se debruçar muito. O segundo agradecimento que eu queria fazer é aos demais companheiros e companheiras que toparam o desafio que o Vicente lançou, que depois sucedi. Nós somos 11 coautores, são 10 textos e 11 coautores. do livro. Então, a todos eles, eu quero externar a elas o agradecimento. A Fundação Perseu Abramo, de ter cumprimentado, primeiro, por ter assumido a discussão desse tema e ter incluído esse tema como um dos 18, se não me engano, que foram escolhidos para os projetos do Brasil. pela relevância que o tema em tese tenho, teria, e por ter me confiado, por último, à organização do livro. ao Gilnei e à Smad, por terem topado, topado não, assumido a ideia de fazer o lançamento do livro e convidado à Fundação para se associar nisso. Por último, ao público todo que está aqui, queria agradecer, porque eu sei que muitos fizeram sacrifício para estarem aqui presentes. Os convidados foram um número bastante superior, mas a gente sabe, e hoje o que está soberbando a cabeça de quase todo mundo aí é outra crise, nem é a crise hídrica, é uma outra crise aí que está absorvendo muito. Mas eu queria registrar também, agora no início, que este é o segundo livro sobre o tema que a Fundação está editando. O primeiro foi em 2001, e se chamava O Desafio da Sustentabilidade, um debate socioambiental no Brasil. Bastante semelhante ao que a gente se propôs agora, mas aquele foi editado antes da experiência de governo no Plano Federal. O de agora incorpora já uma experiência acumulada de gestão pública nesta área. Esse primeiro foi coordenado, foi organizado pelo Gilnei, pela Marina e pelo Nilo. Para registrar que essas pessoas se esforçaram um livro bem alentado, por sinal. Então, essa coisa aí da seca que se abate sobre o tema, ela dificulta um pouco para a gente que vai organizar isso, o Vicente observou isso, o Machado, antes disso, observou isso, que não é fácil de você reunir um grupo que se disponha realmente a escrever sobre a temática. Então, essa foi um pouco um problema, é um problema que nós temos aí na sociedade, temos na esquerda, e de fazer uma discussão realmente alentada sobre isso. Bom, nós resolvemos aí, com uma orientação para elaborar o livro, é botar foco na sustentabilidade ambiental, que foi o tema que nos colocou a Fundação Perseu Abramo. Mas, incorporando a visão multidimensional do desenvolvimento, não ficar restrito apenas a visão ambiental, incorporar também a dimensão social, a dimensão econômica, a dimensão política, democrática, etc., na análise feita. Também, uma orientação foi a ênfase nos avanços e desafios que houve, especialmente nesses 11, 12 anos de gestão do presidente Lula e da nossa presidente Dilma. Isso foi, no geral, seguido nos textos que compõem o livro. Também, outra orientação foi na linha de respeitar a diversidade de pontos de vista, de opiniões. Então, não necessariamente os textos são coincidentes nas suas opiniões, nos seus pontos de vista. O que não deixa de ser interessante também para estimular, instigar o debate. O livro, obviamente, tem algumas limitações, e tem que colocar isso, ele não aborda e nem tem a pretensão de abordar todos os ângulos do tema. Até porque nós não conseguimos fazer com que todo mundo se debruçasse sobre os sub-temas propostos e pudesse incorporar. Mas, eu creio que conseguiu reunir um conjunto bem razoável de sub-temas que abarcam o museu, o essencial da temática. E o livro tem bem mais o propósito de ser um subsídio para o debate do tema, tal, eventualmente, subsidiar a formulação programática, etc. E está sujeito a chuvas e trovoadas, a crítica, etc. Aliás, nós esperamos receber críticas, sugestões, etc., para que possam ser incorporadas em uma outra edição sobre o mesmo tema que a Fundação possa estar proporcionando futuramente, ou que outras instituições possam estar, vamos dizer, assumindo para fazer. Bom, eu não vou fazer nenhum resumo do livro, porque já tem, já tem no livro, tem a apresentação, que é o resumo dos dez textos. E já fizemos aqui, e o tempo também já está castigando aqui. Eu só quero pegar bem rapidamente um ponto que, a meu ver, vai, uma questão que vai fazer um link com a nossa discussão a seguir da mudança climática. E é, ela se relaciona à pergunta seguinte. Qual tem sido o grande vetor da contribuição brasileira para o aquecimento global e para a degradação dos recursos naturais em nosso país? Geralmente, as respostas vêm sob a forma agropecuária, no caso do Brasil, que contribui mais para o aquecimento global, pelo desmatamento e pelas queimadas. E é verdade, realmente tem sido ao longo do tempo esse principal contribuinte brasileiro para o aquecimento global, para a degradação de recursos naturais. Mas, aí é que eu quero chamar a atenção. Quando a gente fala em agropecuária, nós temos um leque muito amplo de atividades. Eu quero destacar uma, é a pecuária de corte, a pecuária bovina de corte. Ela, e isso está no estudo, está no livro, ela, a principal responsável pelo desmatamento, pelo avanço recente das últimas décadas da fronteira agrícola. O avanço predatório da fronteira agrícola. E ela, portanto, que é a nossa maior contribuinte ao longo do tempo para o aquecimento global e para a degradação dos recursos naturais. Isso não é, geralmente, não é destacado, como é esta atividade, é genericamente a agropecuária. E a pecuária tem feito questão de se esconder por trás do agronegócio, como se o agronegócio fosse um biombo bom para ela. A pecuária ocupa 200 milhões de hectares de pastagens no nosso país, 75% ao redor disso, de toda a terra ocupada com a atividade econômica no Brasil, no setor primário. Então, não é pouca coisa, é ela que realmente ocupa. E a sua contribuição socioeconômica é desse tamanho, desse tamanho, muito menor do que a da agricultura familiar, muito menor do que a da produção de grãos no Brasil. Então, eu queria chamar a atenção para isso, a sua produtividade é muito baixa, e que a gente tem que botar um pouco de foco nisso aí. A Embrapa, um estudo da Embrapa que eu compulsei, mostra que de 70% a 80% das pastagens cultivadas estão com algum grau de degradação. Grande parte em grau intenso de degradação. Isso dá aproximadamente 100 milhões de hectares de terras que estão com algum grau de degradação. Não é pouca coisa. Então, o enfoque, eu acho que nós temos que botar um pouco o foco em cima dessa atividade especificamente. Na linha ou de enquadrá-la para que ela cumpra melhor o seu papel do ponto de vista socioambiental, econômico, etc. e também para liberar terras para outras atividades, seja para agricultura empresarial, seja para reforma agrária, etc. E aí, em particular, quero chamar a atenção que para isso é importante que se 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 pegue o touro pelo pelo chifre na questão dos índices de produtividade. Nós estamos para fins de avaliar se a terra pode ser ou não desapropriada com índices de produtividade da década de 70, 1973, mais precisamente. Ou seja, totalmente defasados, não faz o menor sentido. Bom, o nosso desafio aí é muito mais do que de natureza técnica, é de natureza política. Porque os que estão provocando as grandes marolas políticas da cena nacional são exatamente esses cabras aí, atrasados, tecnologicamente atrasados do ponto de vista social, atrasados do ponto de vista econômico, atrasados do ponto de vista político. Todos os pontos de vista são o setor mais atrasado que nós temos. E isso nós vamos ter que, em algum momento, superar. Acho que está aí talvez o maior desafio que nós temos aí no país para que a gente possa trilhar realmente a senda do desenvolvimento sustentável da nossa agropecuária. Era isso aí, um bom proveito aí do debate. Obrigado, é bom. Vamos fazer a mesa, já vamos chamar outra. Eu pediria a Marcela para ficar na mesa. Primeiro, eu vou fazer alguns avisos. Está sendo transmitido pela TV da Fundação Pessoa Abramo, certo? Por essas mídias modernas que existem por aí que eu não sei explicar, mas sei que existem. Isso é igual bruxa. Você não precisa entender, não, mas tem que acreditar que existe. Segundo, é dizer que o companheiro Anderson, que estava ali, é o Anderson, ele migrou, ou o Anderson, tudo bem? Ele está nos auxiliando como tipo de um relator para a gente fazer uma ata. Isso tem importância particularmente para nós do partido, os trabalhadores, para poder não ter memória para que nós possamos socializar com aqueles e aquelas que não estão presentes. E terceiro, dizer que nós vamos às sugestões dadas pelos companheiros dessa primeira mesa, nós vamos aproveitá-las em outros momentos. Também, antes de chamar a mesa, eu diria, sim, que agradecer alguns companheiros que foram, trabalharam para que nós pudéssemos superar os nossos impasses da ESMAD, e particularmente para esse evento. Você entendeu? Numa oportunidade anterior, nós já tínhamos feito um evento com o Leonardo Boff, né? E o Langone, o Valnei e outros nos ajudaram bastante. E agora, nós fizemos esse evento, estamos promovendo esse evento, mas com estrutura muito deficiente. Se não fosse possível a ajuda de alguns companheiros, talvez nós tivéssemos um evento com menor participação. eu queria registrar a presença do Célio, que é companheiro da SEMAD, da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento do PT, lá na Bahia, o do companheiro Weber, que é companheiro também lá de Minas Gerais, sempre um dos cofundadores da ESMAD, o companheiro Rosal, o velho cofundador da ESMAD, que nos ajudou muito a organizar o evento, da, desculpa, eu tenho que olhar aqui, tá? da companheira Adriana Marcucci, que tem, que migrou lá da Bahia pra cá e agora tá nos ajudando, não sei, é com muito, o Maurício Lache, você entendeu, que corre lá do ICMBio, pra cá e ajuda nessa corrida toda, e o Roberto, também, que se desocupou do ICMBio e agora tá nos dando uma demão aqui. A todos, a todas, é extensivo, aos demais, muito obrigado. Dito isso, eu chamo primeiro o professor Viola, da Universidade de Brasília, pra nos ajudar nesse debate. E chamo o professor, eu chamo ele de professor, não sei se ele é professor, mas tem cara, não tem? O Carlos Ritt, que é o secretário do Observatório do Clima, que é para aqueles e aquelas que não têm informação, é uma rede de organizações, não governamentais, é que tem tido a proficiência de trabalhar esse tema e produzir, inclusive, uma proposta sobre o mesmo, particularmente, em relação à COP21. Em terceiro, é o companheiro Miguez, professor Miguez, que trabalha no Ministério do Meio Ambiente e que há muitos anos trabalha esse tema, acumulando conhecimento sobre ele. Eu peço para um equilíbrio aqui de gênero e eu peço desculpa àqueles e aquelas que eu não chamar, nós estamos convidando, não só para o equilíbrio de gênero, mas porque eles são membros efetivos do coletivo nacional da ESMAD, você entendeu? Se não fosse também, eu chamaria, mas essa é uma qualitativa, é uma informação que ela é qualitativa importante. A companheira Marcela, por favor, venha partilhar com a gente a mesa e a companheira Socorro, você entendeu? São membros do coletivo nacional. Gostaria de destacar que o Maurício também é membro do coletivo nacional, mas eles, sem desdouro, podem ficar na tua, e se que depois falar, esteja à vontade, que a mesa já está muito grande. É sério. Agora, eu pediria o seguinte, nós organizamos o debate, de seguinte forma, que os nossos três convidados, eles pudessem ter um tempo suficiente para colocar suas oposições, opiniões, posições, críticas, e o que eles bem entenderem que for necessário colocar. Nós estamos aqui num evento do Partido dos Trabalhadores, não é um evento do governo Dilma. Aqui nós respeitamos a todos, do governo, da sociedade, das ONGs, tudo, mas aqui não é um governo, não é um evento do governo, é do partido, e particularmente do partido, é da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento. Segundo, mesmo se fosse do governo, eu acho que eles teriam toda a liberdade para fazer suas críticas. Certo? É assim que nós pensamos. E terceiro dizer que nós estamos propondo que haja 20 minutos para cada, nós depois abramos para os companheiros da mesa, os companheiros do plenário que se inscrevam, que nós temos cinco minutos para cada um, que tempo suficiente para a pessoa formular uma opinião, formular uma posição, e depois nós temos tempo de voltar à mesa para que eles façam os seus comentários finais. Hein? Assim, e temos companheiros e companheiras que estão assistindo via internet, que podem formular perguntas e questionamentos. Eu não sei como é que está a burocracia, ou melhor, a organização para capturar isso. Ah, então, então está ótimo. Então, vocês encaminhem a mesa para a gente organizar, porque se for muito, tem que ter um mínimo de organização. Dito isso, eu proponho, assim, dos três palestrantes que vão abrir o tema assim, permitirem, eu sugeriria que o professor Viola fosse abrir o nosso tema, por várias razões. O professor Viola, nós gostaríamos de ter uma visão de conjuntura internacional, mas afeita ao tema, o que o professor Viola tem feito, observações, estudos e artigos. Eu mesmo li recentemente, acho que foi antes, Três Antônio, na Folha de São Paulo. E já li anteriormente entrevistas que circulam pela internet, e também no site do Observatório do Clima. E achei muito interessante essas observações. Pelo menos, nós estamos demandando esse enfoque. Se ele quiser fazer as suas observações críticas, do jeito que ele bem entender, assim eu faço. Mas seria enriquecedor para nós que tivéssemos essa... Depois, eu passaria para o companheiro Carlos Hitch, não é Hitler não, viu gente, pelo amor de Deus. Hitch, 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 porque ele é meio ingresado, Hitch, mas tudo bem. Eu ainda sou aquele do cara da roça que não sabe falar inglês, então eu fico meio enrolado. Hitch, mas melhorou bem a pronúncia. E depois o companheiro Miguez, e depois nós abrimos. Eu me permitirei que a Marcela e a Socorro, Primeira Socorro, a Marcela já fez uma intervenção inclusive sobre isso, e depois nós abramos a intervenção. Eu pediria, já que a Marcela está, quando fosse aberta as inscrições ou fizesse, ela pudesse usar um papelzinho, anotasse o nome e serviço também de secretário para a gente. Pode ser, Marcela? Então eu te agradeço se providência de uma caneta e um papel. Professor Viola, agradecendo antecipadamente, manda a brasa. Ok. Muito obrigado, Jim Lange. Agradeço muito esse convite. De fato, acho que é a segunda, acho não, é a segunda vez que estou convidado pela diretoria de meio ambiente do PT. A primeira foi faz quase 20 anos, em 1998, em Belo Horizonte, acho que você estava, né? Quem me convidou, quem era a presidente, a coordenadora na época era a Marina Silva. Era pouco antes das eleições de 98. Acho que em maio ou junho de 98, Belo Horizonte, né? Então estava outro que falava também, era o saudoso Assis Abçáber. Sim. Bom, então, tentando colocar, tem várias coisas para colocar, mas pedidos que me foram feitos, digamos, né? Então, o importante sobre a dinâmica internacional, na minha visão, é mais ou menos assim. entre 1998, 1990 e 2007, nós vivimos no mundo inteiro um período de crescimento econômico extremadamente intensivo em carbono, né? E o período mais intensivo em carbono do crescimento econômico desde a grande aceleração que começa no fim da Segunda Guerra Mundial em 1950, né? E esse período, nesse período, nós tivemos, o Brasil tinha, era um lugar central de, 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 de emissões de carbono no mundo. No período 1990, 2004, onde o Brasil oscilava, por causa do desmatamento na Amazônia, entre 3 a 4% das emissões globais de carbono por ano. Ou seja, era um grande super emissor e era o mais predatório do mundo. Por quê? Porque eram as emissões que menos se traduziam em algum tipo de riqueza. Eram as emissões mais destrutivas, não era como fazer termoelétricas horrorosas na China, que se fazia dos montes, mas que pelo menos geravam alguma riqueza, emprego, digamos assim, enfim, né? sino que aqui era realmente gratuito. E é mais, digamos, era uma, podemos dizer, era um comportamento assim, que mostrava uma fraqueza extraordinária do Estado de Direito no Brasil. Sim, porque particularmente a partir de 1996, a grande maioria, a partir de uma medida provisória de Fernando Henrique Cardoso, que era, aumentava para 80% a área que não era passível de desmatamento na Amazônia, né? Então, grande parte do desmatamento era ilegal, né? Então, portanto, era uma incapacidade do Estado brasileiro de implementar o Estado de Direito, sendo que isso era típico de países pobres, de renda baixa. O Brasil era o único país de renda média que tinha esse comportamento predatório. Existe um presidente histórico, em uma escala pequena, mais grande para o país, que é de Costa Rica na década de 80, que também era um país de renda média e desmatava em uma escala mais gigantesca ainda, proporcionalmente, ao território que o Brasil no período 90-2004, mas como Costa Rica é um país pequeno, o impacto nas emissões globais de carbono era baixíssimo, comparado com o brasileiro. A partir de 2005, como nós todos sabemos, há uma virada extraordinária, que se estende, tem seu período concentrado em 2005-2009 e que se estende até 2012, de redução dramática do desmatamento na Amazônia e mudança radical do papel do Brasil no ciclo global do carbono. agora, uma coisa que eu quero assinalar aqui, porque é totalmente contrária à propaganda do governo brasileiro e, em geral, a opinião pública, que é que destacar o esforço de redução, que foi extraordinário, mas esquecendo-se de que era o país mais irracional e predatório do mundo em emissões entre 1990 e 2004. Essa também é parte da verdade e essa verdade está, em geral, oculta nas posições do governo brasileiro de diversos nacionais e internacionais. Bom, voltando mais para o internacional, de todas as maneiras, depois vou voltar para o Brasil. 2008, 2015, nós temos um novo ciclo de crescimento da economia mundial, que é um pouco menos intensivo em carbono que o período anterior. Então, nós podemos falar de um ciclo diferente, porque até 2007, os esforços de reduzir emissões, de decarbonizar, mesmo que muito parcialmente a economia mundial, estavam localizados apenas em duas unidades do mundo, a União Europeia e o Japão, mais ou menos, com menos intensidade que a União Europeia, mesmo que na União Europeia é muito heterogênea a relação entre o sul e o norte, o leste e o oeste. A partir de 2008, 2009, esse esforço de decarbonização se estende. Decarbonização significa o seguinte, em alguns casos pode ser diminuir a intensidade do crescimento das emissões, da cura de emissões, em outro é redução de emissões. Se estende a Estados Unidos, então, que tem redução de emissões por, em função da chamada Revolução do Cheio de Gás, e se estende também para países como a China, que começa a implementar medidas importantes de aumento de renováveis na matriz energética, de aumento de padrões de eficiência energética e demais. mas, de todas as emissões da China crescem em uma escala gigantesca, hoje já são 30% das emissões mundiais, o dobro dos Estados Unidos. E as emissões per cápitas já não são mais baixas, como eram faz 15 anos atrás. As emissões per cápitas da China hoje já estão em torno de 9 toneladas por habitante, mais ou menos iguais que as da União Europeia, para dar uma ideia, e acima de alguns dos países baixos da União Europeia, tipo França e Portugal. Então, esse é um ponto importante, nós temos, por causa da mudança dos Estados Unidos e da China, que é o centro do sistema internacional. Aqui, toda a ideia de países em desenvolvimento, desenvolvido, tudo isso é algo obsoleto, está certo? Não tem, essa é uma terminologia que ainda continua dominando determinadas coisas, é politicamente correta nas Nações Unidas, mas cientificamente não faz mais o menor sentido. Nós temos um mundo que tem um tripé central, constituído por Estados Unidos, a União Europeia e China. Isso em qualquer dimensão, dimensão econômica, dimensão militar, dimensão de influência política, dimensão de emissões de carbono, dimensões de produção de energia, de consumo de energia, de tudo, está certo? E depois temos uma segunda linha de países importantes no mundo que inclui o Brasil, além de Brasil, Rússia, Indonésia, Índia, que Índia que está cada vez mais indo para o primeiro nível, pelo menos pelo lado negativo, digamos, particularmente, Japão, Índia, Brasil, Coreia do Sur, Rússia, México, Canadá, Arábia Saudita. Aí tem alguma linha que pode ir avançando, incluindo mais, tipo Austrália, Turquia, Irã. Bem, esses são os países relevantes, isso, para o ponto de vista, o resto do mundo não é relevante em termos de produção da mudança climática, nem é relevante em termos de transição para uma economia de baixo carbono, embora muitos deles são os que mais sofrem já as consequências da mudança climática, porque muitos deles são países pobres, que são os que mais sofrem, ou seja, mais ou menos se inverte, quanto mais pobre um país, mais o sofrimento humano, quanto mais rico, menor o sofrimento humano e maior a pérdia materiais geradas pela mudança. Por quê? Porque tem um patrimônio econômico denso, não é? Não sei se, tipo o caso dos Estados Unidos. Bem, então, nós temos esse processo. Isso é o fundamental para ver a situação atual, está certo? Então, a questão fundamental é ver a lógica da economia política internacional da decarbonização. As negociações multilaterais das COPES são apenas uma parte disso, de importância muito limitada. Esta é uma mensagem forte que eu quero passar, porque não é o que domina na mídia, que é tudo imediatista, e é um negócio assim, o que é mais visível, o efeito, então vamos seguir as negociações, tem isto, tem aquilo, e a relevância de tudo isso é muito limitada. O limitado é o que é o profundo, é a trajetória recente, presente, e previsão futura do centro do sistema, portanto, das emissões. primeiro lugar da China, segundo lugar dos Estados Unidos, terceiro lugar da União Europeia, quarto lugar da Índia, quinto da Rússia, depois Indonésia, depois Brasil e Japão, depois Coreia do Sul, Irã, Arábia Saudita, Canadá, Austrália. Esse é o fundamental para entender para onde vai o mundo, não qual vai ser o resultado da conferência de Paris. Eu não estou dizendo que a conferência de Paris não tem nenhuma importância, eu estou dizendo que tem muita menos importância do que parece. Então, o que é que a conferência de Paris vai traduzir essa dinâmica de forças do sistema internacional em que cada país tem forças conservadoras para o status quo e forças reformistas decarbonizantes. Qual é o interessante dos últimos anos, do segundo ciclo que nós vimos, 2008, 2015, comparado com o anterior, avanço das forças reformistas decarbonizantes, mas ainda elas são muito mais, menos fortes que as forças conservadoras. A escala planetária, se nós vamos por países, podemos encontrar alguns países em que as forças reformistas, isso, por exemplo, acontece no norte da Europa, mas em geral, as forças conservadoras continuam sendo muito fortes. Agora, tem lugares em que a força é absoluta, como na Arábia Saudita ou na Índia, ou Canadá. Bem, então, na minha visão, a Conferência de Paris vai produzir um tratado fraco, muito distante do que é necessário, segundo a ciência, para evitar a mudança climática perigosa, mas vai produzir um tratado, não será legalmente vinculante, não será, pelas características claramente dos Estados Unidos, que estão incorporados em todos os negociadores, digamos, ou seja, o fato de que um tratado internacional para ser, para ser, tornar-se, ser ratificado pelos Estados Unidos, requer dois terços de maioria do Senado americano. Isso não tem a menor chance de acontecer antes de 2020, pelo menos, está certo? Mas supondo uma hipótese muito favorável, neste momento nós temos 54 senadores republicanos, que são todos contra, digamos, mais alguns demócratas que são contra. Nós precisaríamos ter 67 senadores demócratas e republicanos, ou seja, favoráveis para ter ratificação de um tratado de mudança climática no Senado americano. Essa é a realidade e Estados Unidos e o segundo país mais importante do mundo em emissões, depois da China. Então, por causa desse tratado não será legalmente vinculante, não tenho a menor dúvida sobre isso, impossível que seja legalmente vinculante. E, além disso, se fosse legalmente vinculante, não quer dizer muita coisa. Que outro é legalmente vinculante e Canadá, por exemplo, se retirou no meio do processo, não teve nenhum custo fazer isso, e nem sequer um custo de prestígio significativo. Pelo menos os japoneses também, que não cumpriram, compraram muitos créditos baratíssimos de carbono dos russos, mas os canadenses nem isso fizeram. Então, e se retiraram no meio do processo. eu quero dizer, o protocolo de Kyoto não tinha dentes de todas as maneiras, mesmo sendo legalmente vinculante. e isso tem tudo a ver com as características do sistema internacional, que é um sistema semi-anárquico. O direito internacional avançou, mas ele é muito menos poderoso que a política de poder dos Estados. Então, não estamos num mundo de 50 anos atrás, onde o direito internacional era praticamente irrelevante, mas não estamos longe do que muitos juristas normativos utópicos pensam de que o direito internacional é muito poderoso. Ele não é hoje e não está em perspectiva de se tornar muito poderoso no futuro previsto. Bem, entrando um pouco em algumas coisas que eu queria, porque me pediu Rosalvo que eu fizesse alguma série de propostas para um partido como o PT, digamos, algumas que eu vou colocar podem ser difíceis para um partido como o PT, mas de todas maneiras não deixa de ser relevante. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, sobre a trajetória do Brasil. Então, trajetória muito virtuosa, mas que se estagnou na área de desmatamento. Ou seja, então aqui um ponto importante é, como sugestão para um programa do PT, é um estabelecimento rápido do Estado de Direito pleno na Amazônia. Isso é possível. Veja bem, até 2004, até 2004, o discurso predominante em todos os partidos, PT, PC, B, nem falar dos outros que não tinham programas, nem se interessavam por isso, exceto algum outro pequeno. É impossível reduzir o desmatamento na Amazônia e a gente vai perder soberania nacional e demais. Esse era o discurso da maldição amazônica, da impotência amazônica. Esse era o discurso massivamente predominante na cidade brasileira. O que que aconteceu? Em 2004, vários de vocês estão aqui, mas a líder disso foi Marina, evidentemente, viu o mundo de outro modo, e se não, não é mais assim, e colocou a Lula contra a parede. Isso é fundamental, porque Lula não se interessava por isso, nem remotamente. é um desenvolvimentista bem tradicional e bastante oportunista. Mas, ele teve sensibilidade, poderia não ter tido, está certo? Mas ele, ele disse, tudo bem Marina, vamos na frente, está certo? E isso foi decisivo, foi decisivo porque mudou o ciclo muito rapidamente. Não há nenhum analista que prevê, todos os analistas que pensavam em um paradigma estreito, em um modo linear de pensar o futuro, achavam impossível, isso aí era algo impossível. A mesma coisa acontece hoje, quando o governo brasileiro, o governo Dilma, disse que o desmatamento ilegal, 2030, para ser ar. isso é a mesma coisa que a mentalidade dominante em 2003 e 2004, que foi derrubada por Marina e o segmento, a comunidade ambientalista brasileira e o segmento, a setor ambientalista do PT. a ideia minha seria a seguinte, que o Brasil teria que ter como momento o desmatamento ilegal, fim do desmatamento ilegal até 2018, está certo? E isso é totalmente possível. Isso se trata de re... inclusive mais, nós temos neste momento, através da revolução que está havendo, hoje o judiciário é um poder equivalente aos outros poderes, está certo? Isso começou com o juízo do Mensalón e hoje está estabelecido, está certo? Então não é mais como no passado. E há uma demanda profunda de Estado de Direito no Brasil, contra a ilegalidade, contra a corrupção. E isto, então, vale também para o desmatamento na Amazônia, não é só para grandes escândalos de grandes empresas apenas, está certo? Então nós temos em uma conjuntura de uma opinião pública, se há uma unidade na opinião pública hoje, seria vasta corrupção, vasta ilegalidade, está certo? E então, a Amazônia entra nisso. Então é uma oportunidade histórica, extraordinária desse ponto de vista. Depois, eu acho que outra coisa muito importante que o PT pode propor é um aumento forte da alocação de recursos no programa de agricultura de baixo carbono. Ele é um programa bom, mas ele está sendo desenvolvido em uma escala muito pequena. Ele precisa extraordinariamente ampliar a escala. Com o que? Mudando de algum modo suas características que são hoje puramente de incentivo, incluindo também a punição. A punição, em geral, são as taxações. Está certo? se não faz agricultura de baixo carbono, tem imposto mais alto que se faz agricultura de baixo carbono. Essa é a história. Não pode ser só faz agricultura que vai ganhar um crédito mais baixo. Não, se não faz, tem punição. Esse é o caminho racional em qualquer lugar do mundo, não é só conscientização. a outra coisa que me parece fundamental vai para o lado da energia. Na energia, Brasil, porque Brasil mudou radicalmente o lugar no ciclo de carbono, mas Brasil não está fazendo um desenvolvimento de baixo carbono. Está certo? Por quê? Porque em uma área central para o desenvolvimento de baixo carbono tem a ver com um aumento extraordinário da eficiência energética, coisa que não acontece no país, aconteceu em 2001 e depois houve um retrocesso, aconteceu só no extremo do racionamento. Está certo? Aumentou a eficiência energética e depois não é um esforço que se aprofundou, isso depois se diluiu. Está certo? A outra coisa fundamental é que o eixo, a importância que o etanol adquiria na sociedade brasileira até o descobrimento do pré-sal foi cortado dramaticamente a partir do descobrimento do pré-sal e houve todo colocar os ovos na cesta do pré-sal com erros gigantescos na minha opinião. Então, nós temos aqui, digamos, ou seja, um caminho que foi mais ou menos assim. De um lado houve um aumento da produção de etanol, do circuito de etanol, isso se bloqueou e de outro lado começou um subsídio massivo e gigantesco à gasolina e ao diesel, que foi um erro gigantesco, inclusive macroeconômico, mas aqui estou falando de longa duração, está certo? Do ponto de vista da sustentabilidade. Além disso, foi um erro macroeconômico também gigantesco. Foram assim, isso começou em 2006, a partir de 2006, até 2006, o preço da gasolina e do diesel no Brasil refletia o preço internacional. A partir de 2006, que o preço cresce significativamente, começou o subsídio. Ou seja, isto não é um negócio de Dilma, isto começa em 2006. O único momento em que os combustíveis fossem ou foram subsidiados no Brasil nesse período de 2007, 2014, é fim de 2008 e primeiros meses de 2009, porque teve uma queda dramática do preço do petróleo no mundo, mas se não, o subsídio foi gigantesco. Então, o ponto aqui é que na energia, qual é a ideia fundamental? Nunca mais subsidiar o preço do petróleo e do diesel. Não apenas não subsidiar, ir incluindo uma taxa zona ao carbono, está certo? E aí, isto se combina com tudo o que acontece com a política da indústria automobilística. Que a política da indústria automobilística do PT não existia em termos de decarbonização e a partir de 2009, fin de 2008, passa a ser o oposto da decarbonização, porque a promoção maciça da produção de carros sem condicionalidade, de eficiência energética e de intensidade de carbono do seu processo produtivo e do seu uso. Então, nós temos aí uma política totalmente contrária a qualquer ideia de decarbonização, uma política bem convencional, que se explica, e aqui vem por isso, por essa dificuldade, e se explica por quê? Porque esse é um núcleo do PT, os sindicatos, onde Lula nasceu, inclusive, então, o que acontece? Você tem um grupo, uma estrutura de poder formada pela indústria automobilística, que são montadoras multinacionais, que utilizam aqui padrões de eficiência energética e de intensidade de carbono mais baixa que nos países cedem, dependendo das coisas, por quê? Porque a gente deixa. Segundo, nós temos toda a indústria de autopartes, por todos os trabalhadores da indústria automobilística e da indústria de autopartes, que formam sindicatos poderosíssimos, são um núcleo histórico do PT, hoje são menos importantes historicamente do que foram para o PT, mas foram fundamentais na história, e de outro lado a Petrobras e sua poderosíssima estrutura corporativa e sindical, que aí também está profundamente relacionada ao PT. Então, você tem um complexo petrolero automobilístico, digamos, está certo? Que precisa ser erodido para decarbonizar a economia, e o que o governo do PT fez é o oposto, impulsar esse complexo, está certo? Até, pelo menos, nos últimos meses, está certo? Então, enfim, com outras coisas e demais. Mas esta é uma coisa fundamental, se precisaria taxar mais fortemente a indústria automobilística e em função de eficiência energética e de intensidade de carbono, particularmente, ser muito punitivo com o CCOVIC, 4x4, esses carros e demais, entende? Isso é impressionante. A outra coisa fundamental é a promoção do transporte coletivo, a penalização do transporte individual tem que ir do carro em todos os níveis, desde o IPVA, estacionamento, tudo, imposto ou comprar. Essas são as coisas que fazem uma sociedade avançar o transporte coletivo. Qual é o modelo? No Japão, 70% do transporte de pessoas no Japão é feito de transporte coletivo. Todas têm carros, porque a sociedade é rica, mas muito pouco usa no carro. Depois, então, a outra coisa que me parece fundamental é toda a promoção do transporte coletivo urbano, da mobilidade urbana, a promoção das ferrovias a nível de transporte interurbano, carga e demais, digamos, de tentar ir mudando gradualmente do padrão rodoviário para um padrão mais multimodal. E uma outra coisa importante é a questão da promoção da energia eólica solar que só funciona combinado com o Smart Grid. toda a rede energética do Brasil não está baseada no princípio do Smart Grid, está baseada no princípio mais de modicidade tarifária, é uma rede mais barata, essa não é a rede que é sustentável para a decarbonização, tanto a nível de sistema nacional, quanto a nível de consumidor, a relação consumidor-produtor-consumidor, toda a questão da rede das pessoas instalarem equipamentos na sua residência se venderem para a rede. Então, isso me parece outra coisa fundamental e eu diria uma coisa bem diferente do consenso ambientalista é parar de construir hidroelétricas a fio de água é uma aberração hidroelétrica a fio de água. Um bom reservatório hidroelétrica na Amazônia leva mil quilômetros quadrados e não estamos demandando cinco mil por ano dos quais quatro mil são ilegais. Então, dá para fazer quatro hidroelétricas na Amazônia com bons reservatórios se a gente faz cumprir, utiliza inteligentemente a alocação de política e o Estado de Direito ao esforçamento da lei. Então, coisa fundamental, a energia hidroelétrica na minha visão tem que continuar e aprofundando-se inclusive e na Amazônia também, sem problema. Mas, com reservatório, construir o Sina sem reservatório é uma aberração, está certo? E muito mais na era da mudança climática. Por último... Eu vou dar um bônus de um minuto para o professor porque está indo muito bem então tem um bônus de dois minutos. Não, não, não. Então, a última coisa que eu queria dizer é o seguinte. Sobre política internacional, não vou poder me tentar explicar, mas Brasil retirar-se do BASIC e do G76. são estruturas do atraso totalmente obsoleta, particularmente do G76. Se corresponde a uma visão atrasada terceiro-mundista, simplificada do mundo, que não tem mais nada a ver com a realidade, mas que infelizmente dominam a mente do PT. E de muitos dos profissionais da mudança climática no Brasil a nível de negociadores. E tem outras duas coisas fundamentais vinculadas com tudo isto que são sobre a questão, digamos, da água como uma coisa decisiva, digamos, que estava sendo falada anteriormente, como a água é afetada cada vez mais pelos extremos climáticos, tanto em termos de água que de golpe sobra, enchentes, producendo muita destruição, quanto muito mais seca, digamos, ou seja, seca da água. Então, todo um processo de, uma das coisas aberrantes do Brasil é a perda da água na distribuição. uma média de 25% tem Estado que chega a 50%. O mais baixo de São Paulo, tenho entendido, mas mesmo assim é 18%, 19%. É uma aberração isso, está certo? Então, isso me parece, isso junto com o saneamento básico, está muito diretamente vinculado à mudança climática. Me parece fundamental quando se fala em mudança climática para a sociedade, falar em geral sobre os problemas da mitigação, dos problemas de como adaptar, mas correlacionar com os co-benefícios. Ou seja, para pessoas de baixa educação não adianta falar problemas abstractos. É fundamental relacioná-los com o concreto da vida da pessoa. E o concreto da vida da pessoa o que é? A água que pode escasear, a enchente que devasta, está certo? A saúde, por exemplo, uma coisa fundamental, os extremos climáticos favorecem muito mais a proliferação de hospedeiros de doenças, digamos, ou seja, tem um custo altíssimo para a saúde pública, está certo? Então, você tem que fazer permanentemente essa, vamos dizer, vamos dizer, não apenas o abstracto, é possível decarbonizar e aumentar a competitividade da economia. Isto é perfeito, isto é total verdade, mas também isso vale para as pessoas mais educadas, mas é importante também decarbonizar e adaptar-se à mudança climática é fundamental para ter mais saúde e para não ter problemas com o uso da água, está certo? Usar, poder ter o uso racional da água. O último ponto talvez importante seria o fortalecimento da defesa civil. Enfim, eu já falei mais do que precisava falar, mas depois posso responder as perguntas que vocês quiserem. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, professor, Viola. A mesa está tendo dificuldade aqui, porque a mesa é o seguinte, tem aquela lógica, está falando do jeito que a gente gosta, a gente deixa, né? É brincadeira o que a gente faz aqui dentro do PT. Mas é porque o tema é vasto mesmo, né? e cada um desses pontos, se fosse esgotar, nós teríamos que ter um evento com mais tempo do que nós programamos. Mas nós atentamos para a nossa realidade e vamos meter bala. Professor Carlos Rito, por favor, agora eu falei direitinho o seu nome. Esteja à vontade. Muito obrigado, obrigado, Juney, muito obrigado à Fundação Personal Brama, eu compartilho dos trabalhadores pelo convite, a gente está num ano de decisões importantes. além do Acordo de Paris, o Brasil fará a sua proposta de compromisso no Acordo de Paris, isso vai se refletir em ajuste de políticas públicas como o que aconteceu em 2009. O Brasil definiu suas metas voluntárias de redução de emissões, isso acabou gerando uma série de ajustes, mudanças e novas políticas que dizem respeito a todos nós. A gente fala de agricultura de baixo carbono porque eu vi parte da meta do Brasil de 2009 incorporava redução de emissões do setor de agricultura. Agradeço, eu vou precisar da ajuda de alguém ali para passar os slides, não sei se a gente tem... A companheirinha, você pode ir lá, né, a companheira Taia. Obrigado. A Taia vai nos ajudar lá. Novamente, bom, forço o agradecimento aqui, é uma oportunidade sempre interessante estar numa mesa com o professor Viola, com o doutor José Miguez, que todos nós trazemos, acho que, pontos de vista diferentes, complementares e que, de fato, buscam trazer a reflexão e o avanço da maneira como a gente encara o assunto. O professor Viola falou bastante, acho que a minha apresentação vai se complementar, inclusive, partes do que o professor Viola falou, eles estão refletidos em recomendações que a gente tem também no âmbito do Observatório do Clima, de encarar o desafio das mudanças climáticas. As mudanças climáticas dizem respeito a dois fatores, qualidade de vida e economia e o que diz respeito a todos, sejam governantes, sejam cidadão comum, empresas, movimentos sociais, todos nós. Eu queria só voltar um slide, que acho que é um... Esse é o Observatório do Clima, uma... Então, uma rede estabelecida em 2002, formada por organizações da sociedade civil, organizações não-governamentais e movimentos sociais. Hoje nós somos em torno de 37 organizações, aquelas da última linha, incluindo o Centro de Estudos em Sustentabilidade e todas as que estão ao lado, elas são observadores, são organizações que nos acompanham, contribuem para as nossas reflexões e todas as organizações acima, elas são membros do Observatório. O Observatório, desde a sua criação, ele teve por objetivo promover o debate no Brasil sobre mudanças climáticas, gerar informação, análise, trazer isso para o debate com um sentido muito forte de promover o avanço das políticas públicas, da forma como a gente enfrenta o desafio, seja do ponto de vista de redução de emissões, do ponto de vista da redução da nossa vulnerabilidade, e a gente está, então, há 13 anos nessa atuação. Próximo, por favor. Próximo. O professor Viola falou de, e foi falado anteriormente, na mesa anterior, de eventos climáticos extremos. Vou trazer alguns slides aqui, dois slides, um que trata do mundo, esse aqui, é o período de 1990 até 2012, desastres naturais no mundo. O que a gente observa é um aumento da intensidade, da frequência de desastres naturais sendo registrados ao longo do tempo. Então, é clara a tendência de aumento, da maneira como o clima está mais hostil, e isso, da forma como isso acaba impactando na vida das pessoas. O próximo, por favor. Isso é Brasil. Dados da Universidade Federal de Santa Catarina, a Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, cobre o período de 1991 a 2012, que mostra que, também, ao longo do tempo, a gente teve um aumento da frequência de como os desastres naturais vêm incendidos sobre o Brasil. Então, é patente, se a gente pegar o período ali entre 2001 e 2012, como é maior o número de registros, isso diz respeito a municípios em situação de emergência e calamidade pública. Nesse período de 1991, é claro que, na segunda parte desse gráfico, a frequência vem aumentando. Então, de fato, está acontecendo nesse período de 1991 a 2012, foram 127 milhões de brasileiros que foram afetados, tiveram a sua vida afetada nos municípios atingidos por desastres naturais no Brasil. E até 3 de agosto, esse ano, em 1º de janeiro e 3 de agosto desse ano, nós tivemos 1.494 municípios que decretaram situação de emergência e calamidade pública. Esse número, em 26 de junho, era de 1.064 municípios. Então, 430 municípios, em um período de quase um mês, novos municípios decretaram situação de emergência e calamidade pública. Ou seja, o problema é muito grave, nos afeta, então a gente não está falando de efeitos futuros, estamos falando de desafios presentes. E se a gente levar em consideração, foi citada aqui a situação do sistema cantareira, a crise hídrica que já afeta, o Sudeste afetou, o Sudeste deve continuar nos afetando por algum tempo, talvez anos. E estudos começando a indicar que essa situação pode se tornar mais frequente, se a gente levar em consideração, como bem mencionado, a situação do semiárido do Brasil, a maior parte daqueles 1.494 municípios está no Nordeste, está no semiárido, mais perto, está no semiárido, então isso afeta, inclusive, parte da população mais pobre, aquela população que vem sendo objeto de políticas públicas para redução de desigualdades, bem, então, talvez parte das conquistas, uma fatia importante da população que foi inserida em políticas de redução de pobreza, desigualdade, inclusão social, mas vem aquilo que foi conquistado ao longo do tempo sob ameaça, porque, como bem mencionado pelo professor Viola, mudanças climáticas afetam a todos, mas afetam muito mais as populações pobres. Próximo, por favor. Não sei se dá para todos verem, mas esses são resultados de estudos do painel brasileiro de mudanças climáticas, que é uma rede, à luz do que nós temos no painel intergovernamental de mudanças climáticas, existe uma rede de instituições brasileiras que produz informações e tenta coordenar seus esforços na produção de informações, análises e projeções futuras, como o clima já nos afeta, poderá nos afetar, onde estão as soluções, o que é preciso ser feito. Talvez haja alguma dificuldade de identificar o que pode acontecer, mas em tendência a gente vai ter efeitos de mudança de padrão de temperatura, de precipitação, de chuva, em todas as regiões do país. Com tendência, por exemplo, o semiárido, que já tem bastante dificuldade com a questão de água, com a questão da permanência da água, passar por situações muito mais extremas do que as presentes. Aumento médio de chuvas no sudeste, em regiões da Amazônia, em diferentes regiões da Amazônia, a gente poderia ter efeitos distintos. Sudeste e sul, em geral, numa tendência média de aumento de precipitação, nordeste e partes da Amazônia com redução. Mas isso não, esse é o comportamento médio de temperatura e chuvas ao longo do tempo, que não inclui uma análise sobre eventos climáticos extremos, não, que pode acontecer em média, não conta aquilo que pode acontecer de uma vez, quando a chuva de um mês acontece durante um único dia. Então, isso mostra um alto grau de vulnerabilidade do Brasil. Próximo, por favor. Bom, falei um pouco dos riscos, vou trazer um pouco das oportunidades, depois eu começo a discutir e caminhar rumo à COP. Apesar da emergência e da dificuldade que a gente tem no processo de negociação internacional, cada vez mais a gente, em 2009, quando a gente tinha a 15ª Conferência das Partes realizada em Copenhague, na Dinamarca, a gente trabalhava muito sob a perspectiva da desgraça, do risco, da vulnerabilidade, mudanças climáticas são um problema sério, tendem a se agravar e o que a gente pode fazer a respeito. Então, eu esperava um grande acordo global que estivesse sob a caneta dos governantes a decisão que ia gerar a grande solução. Hoje, a gente já trabalha com muito mais informação que demonstra que a gente pode, que investir em uma economia de baixo carbono, ela traz benefícios. Benefícios para a economia dos países, benefícios para a geração de empregos, então, benefícios sociais e econômicos que superam em muito a não tomada de nenhuma medida para mudar o status quo, a maneira como se produz e como se consome no mundo. mitigar a redução de emissões e investir na economia de baixo carbono é bom negócio. Esse é um dos exemplos, tem um relatório da nova economia do clima que mostra que a gente pode fechar a lacuna entre o que os países vêm se comprometendo a fazer e o que a ciência demonstra que é necessário se a gente investir em algumas frentes como, por exemplo, cidades, no âmbito das cidades a gente ter políticas de desenvolvimento de baixo carbono, preparar cidades para lidar com as suas vulnerabilidades e ao mesmo tempo investir em atividades econômicas que reduzam emissões entre elas, como aquelas citadas aqui, transporte público, mobilidade urbana, então, associar uma visão de desenvolvimento a esse desenvolvimento de baixo carbono do âmbito da cidade. É importante conectar essa visão global com o que acontece no chão. Proteger e restaurar florestas e terras agrícolas ao invés de continuar desmatando e destruindo os ecossistemas, vamos proteger e restaurar florestas e terras agrícolas, como, por exemplo, aquela quantidade imensa de pastagens degradadas que pouco geram de renda para o Brasil ou de riqueza para o país. Investir muito em renováveis, a escala de um trilhão de dólares por ano no mundo. Isso parece muito, mas hoje a gente trabalha com mais ou menos 5 trilhões de dólares de subsídios, não são investimentos, para combustíveis fósseis, para viabilizar os investimentos em combustíveis fósseis. Então, é desafiador, mas é necessário e é possível. Ainda mais que as energias renováveis se tornam cada vez mais baratas. Em 2025, estima-se que, por exemplo, a energia solar seja mais barata em todo o mundo de qualquer outra opção de energia, de eletricidade. Aumentar padrões de eficiência energética da geração ao consumo, mas passando pelo transporte. O professor Viola falou que a gente tem carros aqui que rodam talvez com a mesma eficiência que eles tinham na década de 80. A gente tem que, e pode e deve pensar em mudar isso, mas globalmente é necessário investir bastante. Implementar mecanismos de precificação de carbono, seja taxa de carbono, seja o mercado de carbono, mas o professor Viola também já falou a respeito. Implementar infraestrutura é que seja climate smart, assim, ela seja eficiente num cenário que a gente tem mudanças climáticas se tornando e trazendo impactos cada vez maiores. Então, é pensar como a gente constrói as estradas, tomar as decisões corretas sobre quais modais para o setor de transporte e, ao mesmo tempo, reduzir vulnerabilidades. Se a gente construir hidrelétrica, considerando o que acontecia no clima nos últimos 30 anos, o clima dos próximos 30 vai ser diferente. Vai haver alteração, como eu demonstrei naquele slide que tinha o mapa do Brasil, no regime de chuvas, isso vai impactar a vazão de rios, então a gente precisa repensar a forma como a gente implementa infraestrutura e essa infraestrutura tem que ajudar a reduzir vulnerabilidades. Se a gente vai a inovação para o baixo carbono, hoje, algumas revoluções vêm acontecendo do ponto de vista do setor de energia, seja no armazenamento de energia, transmissão de energia, aumentando a eficiência. Então, investir em inovação é crítico, é fundamental, é parte da solução, então é muito importante ter a política industrial, política de ciência, tecnologia e inovação vinculada a uma perspectiva de desenvolvimento de baixo carbono, fomentando esse desenvolvimento. Direcionar o crescimento de baixo carbono através de negócios e investidores, envolver setor privado, envolver sindicatos, aqui no Brasil a gente tem as centrais sindicais bastante envolvidas na discussão sobre mudanças climáticas, mas ainda com muito receio sobre o que pode acontecer. O que significa? Vai acontecer o quê? Vamos gerar novos empregos ou os empregos estarão ameaçados porque alguns setores serão restritos do ponto de vista de emissões? É fundamental haver esse envolvimento de todos. Reduzir emissões, emissões do transporte marítimo e aéreo internacional, hoje elas não são reguladas do ponto de vista internacional. Sabe-se o quanto se emite, mas não cabe a nenhum país controlar essas emissões. Então, um avião ou um navio que sai do Brasil, vá para a Europa, vá para a China, essas emissões, elas vão para a atmosfera, geram aquecimento global, mas elas hoje não são reguladas, não são controladas, então é fundamental que a gente controle isso porque essas emissões são crescentes. Tanto porque o comércio internacional, ele aumenta, como o número de viagens internacionais, ele também aumenta ao longo do tempo. eliminar o hidroflor, o orocarbono ou alguns gases que têm um alto potencial de aquecimento global, embora eles sejam emitidos em menores quantidades. O próximo, por favor. Vou citar só mais um exemplo, a Cúpula de Clima de Nova Iorque, convocada pelo secretário-geral das Nações Unidas, o senhor Ban Ki-moon, no ano passado, ele gerou uma série de resultados que demonstram que há movimentações no sentido de direcionar a economia e diferentes setores, alguns setores em termos de investimentos, para a economia de baixo carbono. Então, houve uma coalizão entre governos, empresas, instituições financeiras, bancos multilaterais, no sentido de direcionar 200 bilhões para investimento de baixo carbono e resiliente às mudanças climáticas, a estrutura, a infraestrutura está preparada para lidar com o clima mais hostil. Então, existe esse clube de financiamento internacional para o desenvolvimento, decidiu direcionar, formado por diferentes instituições, mas decidiu direcionar 100 bilhões por ano para finanças climáticas, financiamento de ações que geram redução de emissões, para a economia que gera redução de emissões ou gera uma economia mais preparada a lidar com o desafio das mudanças climáticas. Vários investidores, grupos de investidores, decidiram retirar seus investimentos, pelo menos parte dos seus investimentos, daqueles investimentos em combustíveis fósseis, como, por exemplo, o carvão. Isso vem acontecendo mais e mais. 100 bilhões de investimentos para a redução da pegada e 100 bilhões de investimentos direcionados para retirados dos combustíveis fósseis e direcionados para, por exemplo, energias renováveis, e ao mesmo tempo transparência sobre a pegada de carbono, o quanto se emite associado a outros 500 bilhões de investimentos. Então, há uma série de outras medidas. Aqui no Brasil, no ano passado, começou-se a formar e foi lançada recentemente uma coalizão, clima, floresta e agricultura, que traz diferentes atores, diferentes setores, sociedade civil, organizações não governamentais, há movimentos sociais, há empresas, há representantes da academia que tentam demonstrar que investir é numa economia que reduz a emissão e significa também aproveitar potenciais que nós temos aqui no Brasil e a gente poderia transformar esses potenciais, essas vantagens que nós temos, vantagens comparativas, em vantagens competitivas. O próximo, por favor. Esse é o quadro das emissões globais de carbono, que é aumento de temperatura e a concentração de óxido de carbono na atmosfera e aumento de temperatura ao longo do tempo apenas para demonstrar que, de fato, a gente está numa trajetória acentuada e ultrapassamos o limite no ano passado de 400 partes por milhão de carbono na atmosfera, na concentração de óxido de carbono na atmosfera, quanto em níveis, em período pré-revolução industrial, esse nível de concentração era em torno de 280. Próximo, por favor. Esse também é um panorama ao longo do tempo das emissões globais, apenas ressalto o lado direito do gráfico, nós estamos hoje emitindo mais de 50 bilhões de toneladas de CO2 equivalente no mundo, de graça de efeito de estufa no mundo, e por que esse número é importante. Próximo, por favor. Pode passar um... Clicando. Aquele número de 50 bilhões é importante porque, em tese, segundo o painel intergovernamental de mudanças climáticas, desde o período da Revolução Industrial até o final desse século, para que a gente tenha o máximo de chances de permanecer dentro do limite de 2 graus de aquecimento global, entre a temperatura, a época da Revolução Industrial, e o final desse século, que é o limite considerado relativamente seguro, onde a gente ainda consegue conviver e controlar os impactos, ou assimilar os impactos das mudanças climáticas e se adaptar a esses impactos, a gente deveria emitir 3.600 bilhões de toneladas de CO2 equivalente de gás de efeito de estufa nessa unidade de óxido de carbono. Só que nós emitimos entre 1880 e 2011, 2.600. Então, digamos, do que a gente tinha de espaço para jogar de gás de efeito de estufa na atmosfera, nós já consumimos um bocado desse espaço. Então, em tese, a gente teria, entre 2012 e o final desse século, apenas mais mil bilhões de toneladas para emitir. Isso significa que a gente deveria estar numa média de emissões globais de 11 bilhões de toneladas por ano e a gente está em 50, ou seja, esses próximos mil, eles podem ser consumidos muito rapidamente ao longo dessas próximas duas décadas e a gente poderia, então, entrar numa trajetória de aquecimento global muito além dos 2 graus. Então, a gente consumiu 72%, a gente tem 28% e a gente está emitindo quase que cinco vezes mais rápido do que a gente deveria estar hoje em dia. É por isso que é muito importante pensar, seja na negociação internacional, mas no esforço necessário globalmente para a redução de emissões e o desafio que isso impõe a todos os países. Próximo, por favor. Pode ir passando? Mais um? Então, em tese, se a gente quiser manter o máximo de chances de a gente permanecer dentro daquele limite de 2 graus, a gente tem alguns caminhos a pensar. O mais seguro seria a gente começar a pensar em meados desse século com emissões globais neutralizadas, que significa que o mundo, aquilo que ele emite, aquilo que ele extrai da atmosfera de carbono, eles deveriam ser neutralizados. Ou seja, a gente deveria chegar em 2050 para que a gente tenha mais chances de evitar que o acessamento global ultrapasse limites perigosos, com emissões nulas. Significa descarbonizar muito, reduzir muito as emissões e, ao mesmo tempo, investir em algumas técnicas que nos permitem retirar o carbono da atmosfera, entre elas, restauração florestal, plantio de florestas, etc. Se a gente não fizer isso, a gente começa a entrar no cenário que a gente vai depender, na segunda metade desse século, de muita retirada de carbono da atmosfera, algo para o que a gente não tem tecnologia disponível hoje, nem em escala, de forma a permitir que a gente considere esses cenários factíveis. Se a gente atrasar muito, significa que a gente vai chegar, pode chegar em um cenário em que a gente dependa de emitir menos 40 bilhões de toneladas no final desse século, que é totalmente hipotético, isso não é possível. Se a gente não começar a pensar sobre essa perspectiva, a gente corre o risco mesmo de ver tudo o que já está acontecendo, se multiplicar, se tornar mais intenso, os impactos sobre as pessoas, sobre os ecossistemas, sobre a economia, serem muito mais dramáticos em todo o mundo, inclusive no Brasil. A gente tem que pensar, então, no limite das emissões globais e no limite de cada país, olhando os impactos, apresentei os números no início, as alterações climáticas e as projeções desses impactos. Pode ir passando, por favor? Sugere-se que a gente deveria, em média, ou considerar o limite para as concentrações de gases de efeito estufa em torno de 450 partes por milhão, nós estamos em 400, estabilizar essas concentrações nesse nível, embora haja um limite inferior ou superior, esse seria o nível considerado mais importante, mais adequado para a gente limitar as emissões e as concentrações e ter mais chances de permanecer dentro do limite de 2 graus. E isso é o que deveria influenciar, então, a tomada de decisão sobre o que cada país faz agora, qual é o nível de compromisso que cada país define do ponto de vista de redução das suas emissões no âmbito desse novo acordo global. Pode passar para os próximos, por favor? Pode passar rapidamente? Bom, isso é apenas chamar atenção para esse gráfico, para essas barras do lado esquerdo, apenas para demonstrar que na década de 90, e muito antes disso, desde a Revolução Industrial, a gente tinha emissões globais, anuais, com uma participação muito maior de países desenvolvidos. Eles cresceram emitindo. Mas, de lá para cá, esse panorama vem mudando os países em desenvolvimento, grandes países em desenvolvimento, em especial a China, mas também o Brasil, a Índia, vem emitindo cada vez mais. Estima-se que em 2020 os países em desenvolvimento vão representar em torno de 2 terços das emissões globais de gases de efeito estufa. Então, para demonstrar que é necessário, então, que no âmbito desse novo acordo, países em desenvolvimento, eles deem a sua contribuição, contribuição proporcional à sua responsabilidade, à sua capacidade, e, em especial, à emergência climática. Próximo, por favor. Próximo. Essas são dados das emissões brasileiras de gases de efeito estufa. A gente nota ali, no período de 2004, 2005, o professor Viola mencionou, quando a gente estabelece o Plano para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, começa-se a reduzir emissões de gases de efeito estufa no Brasil. As emissões, em especial, essa contribuição vem da redução do desmatamento na Amazônia. Nos últimos cinco anos, a gente está em torno, está um pouco acima das emissões que nós tínhamos em 1990, e muito abaixo do que nós tínhamos em 2004, 2005. Aliás, 12% abaixo do que nós tínhamos em 1990 e 45% abaixo do que nós tivemos no ano de pico das nossas emissões, 2004, 2005. Mas parece que a gente está mais ou menos estabilizado nesse patamar de emissões absolutas de 1,5. Então, o que a gente precisa fazer daqui para frente? O próximo, por favor. É uma pena que esse gráfico, ele não aparece muito grande para vocês, mas é apenas para dar um panorama do que, qual é a corrupção de diferentes setores, dos diferentes gases, demonstrando que a maior parte do dióxido de carbono, ele decorre de mudança de uso da terra, uma parte importante para o setor de energia. Enfim, são informações que nós disponibilizamos para vocês e vou passar adiante. Próximo, por favor. Esse é um gráfico que a gente traz para demonstrar que ao longo do tempo, as emissões brasileiras, desde que se estabeleceu a Convenção de Clima em 1992, aqui no Brasil, as emissões per capita do Brasil, elas vêm permanecendo acima da média global. Então, recentemente, nos últimos anos, a gente começa a se aproximar, as emissões médias per capita hoje giram em torno de 7, um pouco acima de 7 toneladas de CO2 equivalente por habitante ano, e é mais ou menos no patamar em que a gente está hoje. Mas, ao longo de muito tempo, o Sr. Viola mencionou, a gente emitia muito de uma forma irracional, sem necessariamente estar associando a isso um alto grau de desenvolvimento. Próximo, por favor. O Brasil hoje seria, provavelmente, sexto ou sétimo maior emissor mundial, já foi o quarto. Então, nós temos alguma responsabilidade. Próximo, por favor. Rapidamente, vou falar, talvez eu deixe para você, Miguez, eu acho que você vai falar da perspectiva do processo de negociação, trilhos, mas só vou mencionar que a gente está num momento de definição de novas metas, e diferente do que tinha em 2009, essas novas metas de redução de emissões, elas valem para todos os países. Inclusive, foi o próprio Brasil que, em 2011, na COP17 em Durban, na África do Sul, no discurso da ministra Isabela Teixeira, trouxe a discussão de um acordo que valesse para todos, se fossem aplicáveis a todos os países, o Brasil estaria disposto a fazer parte desse acordo. Então, o Brasil precisa definir um compromisso que seja compatível com essa emergência climática. Próximo, por favor. Vou pular essa parte também, não sei se você vai falar. Pode passar esse, o próximo? O próximo também. E vou entrar na nossa proposta do Observatório do Clima. Bom, considerando a emergência climática e nossa vulnerabilidade, nosso papel nas emissões globais de gases de efeito estufa, a gente considera que deve, primeiro, interessar ao Brasil que o novo acordo global de clima seja o mais ambicioso possível. Ele dê o máximo de resposta possível, por mais que a Copa de Paris não deva ser encarada como o fim do caminho, mas como o início de um novo momento do regime internacional de clima, é fundamental que a gente saia de Paris com um acordo muito ambicioso. O Brasil deve ambicionar isso e pode contribuir para que isso aconteça, colocando um compromisso robusto na mesa. O próximo, por favor. Algumas das análises que nós, do Observatório, produzimos a respeito do que seria uma meta adequada para o Brasil, utilizando uma calculadora referencial de equidade climática, ou seja, o que seria justo do ponto de vista de clima para diferentes países, a gente usou esta, entre outras ferramentas, para estimar o que seriam as emissões brasileiras adequadas, do ponto de vista de dois graus, levando em consideração a necessidade de inclusão social, renda per capita mínima, de cada cidadão brasileiro, e levando em consideração, dando peso diferentes para dois fatores importantes. Responsabilidade histórica. A responsabilidade, do ponto de vista do Brasil, sejam consideradas emissões desde 1850 ou a partir de 1990. Aqui é um cenário extremo. A gente leva em consideração todas as emissões que foram jogadas na atmosfera desde o tempo da Revolução Industrial até hoje, ou a gente considera, a partir da década de 90, que é quando a gente começa a discutir um acordo global, a Convenção de Clima, e delinear-se a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática. E a gente tem diferentes cenários, a gente chega num cenário extremo em que a gente teria emissões negativas, vou precisar só mais uns dois minutinhos, emissões negativas ali, de 60 milhões de toneladas, ou quando a gente dá 100% de peso para a responsabilidade histórica, de acordo com essa metodologia, o Miguiz é especialista em responsabilidade histórica, ele pode falar um pouquinho a esse respeito, e a gente chega num cenário em que a gente, com nenhum peso para a responsabilidade histórica, as emissões brasileiras acumuladas, isso é impacto no aquecimento global já observado e no aquecimento global futuro, e considerando 100% de peso para a capacidade do país, para reduzir emissões, para lidar com o desafio das mudanças climáticas, o nível de desenvolvimento que nós temos hoje, a gente chega nesse cenário de 843 milhões de toneladas para 2030, lembra, a gente está em torno de 1,5 bilhão de toneladas hoje, são as emissões brasileiras, brutas, não as líquidas, mas as emissões brutas, a gente projetou até 843. Só que considerando que esse é um ponto na curva, aquele ponto ao longo do tempo, e levando em consideração outras análises, o próximo, por favor, o Observatório do Clima, ele não falou apenas do que as emissões, propõe não apenas o que deveriam ser as emissões brasileiras em 2030. A gente propõe uma trajetória, o acordo, o novo acordo, ele passa a vigorar, os compromissos, eles vão passar a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2021. Então a gente olha a trajetória entre 2021 e 2030, então propõe outros limites. Então a gente ajustou essa meta para 2030, levando em consideração que a nossa recomendação de que as emissões brasileiras deveriam, atingindo um nível, uma projeção que a gente tem, a gente está em 1,5, a gente projeta que chegue em 2020 em algo abaixo de 1,7, mas levando em consideração que sejam 1,7 bilhão de toneladas, a gente deveria reduzir de 1,7 para 1 ao longo daquela década. O próximo slide vai ser ilustrativo para demonstrar o que a gente está propondo. Então este gráfico, a linha do gráfico em verde são as nossas emissões atuais até 2013 e a projeção para 2020 e a partir de 2020, dois chamados orçamento de emissões, o quanto a gente poderia emitir em dois períodos de cinco anos, entre 2021 e 2015, mas em 2025, e de 2026 a 2030. Por que a gente acrescenta essas informações? A gente está no nível de emergência climática que a gente precisa saber, não apenas onde a gente vai chegar ao longo do tempo, mas como a gente caminha ao longo do tempo. Então aqui a gente está propondo detalhamento das metas para o Brasil, que seria o nível de detalhamento que a gente espera, e esperaria de que todos os países eles trouxessem para a mesa. A gente está colocando, além de uma meta adequada, que nós consideramos adequada para o Brasil, um nível de detalhamento que é fundamental. Detalhamento, transparência e perfeito entendimento do que significam as metas é uma demanda da última COP, da COP de Lima. Então os compromissos dos países devem permitir isso. A gente sabe que tem países que não estão fazendo isso, pode citar o Canadá, a Rússia, muitas questões a respeito dos seus compromissos, outros países também. A gente considera que o Brasil poderia fazer diferente. Próximo. Como fazer isso? O professor Viola já falou bastante e me poupou talvez explorar muito esse detalhe, esse slide. Mas ao invés de a gente falar em desmatamento ilegal para 2030, vamos levar em consideração que nós temos pelo menos 15 estados da Mata Atlântica que já se comprometeram a zerar o desmatamento ilegal até 2018. A gente devia estar falando, em função da nossa vulnerabilidade, a questão de vulnerabilidade hídrica, por exemplo, em zerar o desmatamento. E reverter essa tendência e considerar que, por exemplo, o Código Florestal, o passivo previsto, se a gente implementasse o Código Florestal atual, em propriedades privadas, é de 24 milhões de hectares de reserva legal e área de preservação permanente. Vamos restaurar, vamos criar políticas, usos instrumentos para que isso se viabilize. Vamos reverter a tendência atual de investimentos crescentes em fontes fósseis de energia e ampliar a participação de fontes renováveis e ampliar o investimento em eficiência energética. Próximo, por favor. Em agropecuária, eu faço o eco aqui, é o que o professor Viola já falou, a gente pode e deve massificar as práticas de agricultura de baixo carbono. No ano passado, os investimentos em agricultura de baixo carbono, eles giravam em torno de 3,3% de todo o plano agrícola e pecuário, no safra do ano passado, desse ano a gente tem menos de 2% de investimentos na agricultura de baixo carbono, e a agricultura de baixo carbono é uma agricultura que reduz as emissões e aumenta o ganho do produtor, seja ele pequeno, médio ou grande. Então, por exemplo, se a gente investir, for citar a pecuária, a pecuária é um setor que pode melhorar, como citou a pecuária, pode melhorar em muitos, se a gente tivesse manejo de cerca, deixar uma área do pasto em pousio e voltar ao longo do tempo para aquela área, e depois, no ano seguinte, deixar uma outra área, só isso já melhoraria um pouco o nosso perfil de emissões, a gente tem um boizinho por hectare, 10 mil metros quadrados de pasto, de baixo rendimento para um único animal, não se justifica e a gente pode melhorar muito. A gente pode massificar a agricultura de baixo carbono, depende de extensão rural, depende, é lógico, de preparar o produtor para assimilar, inclusive, algumas técnicas que são um pouco mais sofisticadas, mas é necessário investir nessa agricultura de baixo carbono. Estou encerrando. Resíduos, universalizar o sistema de coleta e tratamento de resíduos e esgoto, e, ao mesmo tempo, a captação de energia, por exemplo, a gente tem aterros sanitários, e, se a gente tiver a plena implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, sem pensar na articulação dessa política de clima com política energética, a gente, de fato, aumentaria as emissões do setor de energia, aumentaria as emissões do setor de resíduos pela disposição adequada dos resíduos. Mas essa disposição adequada, ela nos gera potencial de captação de metano. A gente pode e deve pensar isso. Acho que o próximo, se não me engano, não é? Bom, último ponto. O Brasil, no âmbito do novo acordo, deveria pensar no longo prazo. Mostrei aquele gráfico de 2050 como um ano importante para a gente começar a pensar em neutralização das emissões. E, havendo, então, o Brasil poderia advogar para que a gente saia de Paris com essa meta de longo prazo, essa opção ainda está na mesa, no texto de negociação, e, havendo esse compromisso global, o Brasil também poderia se comprometer a neutralizar suas emissões em 2050. E essa neutralização das emissões em 2050 levaria em consideração as remoções que o Brasil tem potencial de ter ao longo do tempo, como, por exemplo, nas suas florestas nativas. Acho que eu acabei por aqui. É isso. Fico à disposição para mais informações. Muito obrigado, professor Carlos Ritter. E eu passo imediatamente para o professor Miguez, porque nós precisamos fazer um debate também. E a mesa precisa ser espremida também, não é? Bom, boa noite a todos. Primeiro, agradecer o convite ao Dionei Viana e ao Carlos Castro, que me convidaram. E é um prazer estar aqui, tá? Eles vão botar lá a apresentação. Eu acho que, por enquanto, o debate tem sido extremamente formativo, tá? E a nossa contribuição vai ser mais na linha de mostrar o que é, o que a gente espera do debate de negociação internacional até dezembro, o que vai acontecer. E explicar um pouco também o que é o processo que a gente está... Como o Ritter acabou de falar, tá? Na verdade, em Durban, foi criado um processo de negociação que, na verdade, são dois trilhos. Um trilho, que seria o trilho principal, que é o trilho 1, o Workstream 1, que seria depois de 2020, como ele falou, depois de 2021, porque até 2020, no final de 2020, ainda o protocolo que o outro ainda está em vigor, no segundo período. Então, seria esse, essa definição de dâmbulo seria para depois de 2020 e 1. Seria a negociação do acordo, agora em 2015, e ele só vai ser implementado a partir de 2021. Então, isso aí foi o que foi combinado em Durban. E até lá, teria que ser feito um esforço para os países para aumentar a ambição pré-2020. Que, na verdade, como o Ritter falou, são a implementação dos resultados dos compromissos que foram assumidos em Copenhague, apesar do fracasso da conferência como tratado internacional, que não conseguiu chegar a nenhum acordo internacional. Mas os países se comprometeram, e os países estão implementando, então, na verdade, seria aprofundar esse nível de ambição. Aqui, o que é importante notar, é que não tem uma data fechada. Você vai implementar a partir de 2021, mas não diz quando, nem diz como. Próximo, por favor. Obviamente, nós estamos seguindo a Política Nacional de Mudança do Clima, que vem nesse pré-2020, de 2009, e baseado nas diretrizes do IPCC, que aconselhava que os países envolvidos deveriam reduzir substancialmente entre 25% e 40% as suas emissões de gás de efeito estufo até 2020, e os países de desenvolvimento deveriam ter um desvio substancial da curva tendencial de emissões. Aqui, basicamente, a diferença aqui que o IPCC coloca é que os países em desenvolvimento ainda têm parte da população que não está no mercado, e na medida que você incorpora essa população ao mercado, aumenta o nível de renda delas, aumenta o consumo, e com isso aumenta as emissões. Então, a ideia é que você cresça essas emissões de maneira a reduzir a intensidade, no sentido de reduzir, e fazer essa curva tendencial e infletir. Próximo, por favor. O Brasil implementou vários planos, o principal, obviamente, foi o combate ao desmatamento da Amazônia. Próximo, por favor. Planos setoriais também, em diferentes graus. Próximo, por favor. E aí, se já foi apresentado anteriormente, eu só gostaria de frisar que a grande queda de desmatamento é relativamente recente, no período de 2009 até 2014, ou seja, é resultado da implementação mais efetiva de políticos. E você tem que lembrar também que, apesar dos compromissos de Copenhague, em 2009, falarem em 2020, você vê que a implementação dos compromissos foi muito rápida. Quer dizer, o 2020, em Copenhague, era uma meta alvo, distante. Mas não quer dizer que você faça a implementação de uma maneira que só vai atingir a meta em 2020. Em momento nenhum, isso foi o objetivo. Próximo, por favor. Aí são as emissões, já foi mostrado também, a gente teve a queda de desmatamento, mas os setores de atividade na agricultura, energia, indústria e tratamento de resíduos continuam aumentando numa trajetória tendencial. Próximo, por favor. O efeito da redução do desmatamento, já foi dito também, foi 41%. Mas, em termos de composição setorial, o que é importante ver é que o desmatamento, ele perde importância. Então, o setor de floresta e uso da terra, mudança da terra, ele cai na matriz de emissões brasileiras do que ele tinha da ordem de 60% para algo como 15%. E, com isso, os setores de energia e agropecuária passam a dominar as emissões do Brasil. Então, hoje, o cenário de emissões do Brasil é bem diferente do que era antes de 2005, com a perda de papel do setor de desmatamento e, se nós chegarmos a um desmatamento ilegal zero, essa perda de participação será maior ainda e a tendência é que o setor de energia cresça no futuro para atender a demanda de energia da sociedade. Próximo, por favor. Então, o que a gente vai ver é uma mudança de perfil em relação às metas previstas no decreto, nós estamos bem abaixo, como mostra ali o gráfico da trajetória de emissões comparado com o que é previsto no decreto, nós estamos bem abaixo e, obviamente, a implementação disso foi muito rápida a partir de 2010 e não foi, o objetivo não era atingir em 2020. Próximo, por favor. Então, como foi dito, em Lima teve a definição no Workstream 1, que é o Workstream que está negociando um novo acordo para Paris, que os países deveriam fazer a submissão das suas INDC. INDC, em inglês, é um termo que fala suas contribuições nacionalmente determinadas pretendidas. Esse pretendidas tem um sentido também de você estar fazendo uma oferta de ação desconectada com o resultado que vai acontecer em 2015. Você não sabe qual vai ser o resultado do acordo e você está apresentando uma oferta que vai conduzir a negociação do acordo em 2015. então é pretendida nesse sentido, porque atualmente os países estão fazendo ofertas sem ter nenhum tipo de diretriz do que será o acordo de dezembro em Paris, se houver acordo. A gente espera que haja acordo, mas o que está sendo apresentado pelos países é de maneira bastante diferente para cada país e por isso que é pretendido. Não quer dizer que isso vai virar algo que vai ser catado depois de 2021, talvez tenha que ser feita uma reavaliação sobre isso. O prazo limite para apresentação dessas contribuições pretendidas é 1º de outubro de 2015, ou seja, nós estamos trabalhando para apresentar até o final de setembro, no máximo, a contribuição pretendida pelo Brasil. Foi feito um processo de construção dessa posição brasileira, nós fizemos consultas amplas à população, houve pelo MRE no site, houve diálogos complementares centrando em diferentes públicos, governo, academia, sociedade civil organizada, setor privado. Próximo, por favor. Além disso, nesse processo, a gente ainda tem vários grupos no Brasil que estão fazendo modelagens do que seriam as emissões do Brasil até 2030. Por que 2030? Porque nós estamos, o Brasil apresentou uma proposta, como havia essa falta de definição, de clareza, do que seria o horizonte do possível acordo que vai ser chegado em Paris, nós fizemos uma proposta que deveria ser feito um processo de apresentação de metas a cada quinquenio. Então, a cada cinco anos você faria apresentação de metas. Você faria de tal maneira que você apresentaria uma meta firme para o primeiro quinquenio e uma meta indicativa para o segundo quinquenio. Com isso, você dá uma clareza para os agentes econômicos de se posicionarem em relação às estratégias que eles vão ter que adotar em relação à redução de emissão. Então, na verdade, o que nós, esse horizonte de 2025, firme, 2030, indicativo, foi uma proposta brasileira que está no documento que está sendo negociado, mas os países não estão seguindo. Se você olha as CNDCs que foram submetidas até agora, os Estados Unidos apresentam apenas metas para 2025, uma série de países apresentam metas para 2030, alguns países seguiram a proposta brasileira, apresentam uma meta firme em 2025, uma indicativa em 2030, e a modalidade varia muito. Alguns países como China e Singapura estão fazendo intensidade de emissões pelo PIB, alguns países estão fazendo desvio em relação ao business as usual que o Brasil fez em 2009, e alguns países estão apresentando metas absolutas, como se fossem países desenvolvidos, países em desenvolvimento. Então, e a ideia é que os países desenvolvidos tenham metas que cubram a economia toda e que sejam metas absolutas de redução. Isso, até agora, vem sendo respeitado pelos países desenvolvidos. Nesse processo que nós estamos seguindo, nós fizemos alguns anúncios. Primeiro, a declaração conjunta da presidente Dilma com o presidente Obama, em 30 de junho de 2015. Basicamente, foi anunciado a ideia de eliminação do desmatamento ilegal até 2030. De novo, até 2030, não quer dizer que a gente não vá fazer nada até 2030, para chegar em 2030 acabar o desmatamento ilegal. a ideia é que você aumente o aparato legal e policial até, para fazer rapidamente esse decréscimo do desmatamento ilegal. Foi anunciado também restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas até 2030, a atingir em 2030 uma participação de 28% a 33% de fontes renováveis, além da geração hidráulica, seriam novas fontes no setor elétrico que estariam entrando. E os Estados Unidos, paralelamente a isso, anunciou que ele atingiria 20% de fontes renováveis, o Brasil fez essa 28% a 33% e os Estados Unidos apresentou 20% de participação na matriz elétrica. Próximo, por favor. Aqui nós temos um quadro do que que os países estão fazendo de propostas. Nós pegamos vários países e a gente compara as emissões dele em 90, 2005, 2012, são os anos mais recentes que a gente tem, e o que eles estão propondo para 2030. Então, quando a gente compara ali na coluna do meio com 2012, os Estados Unidos, por exemplo, está propondo aumentar 3%, a União Europeia está propondo reduzir 21% em relação a 90% e 13% em relação a 2005. A Rússia está propondo um aumento de 8% em relação a 2005. E Canadá também está propondo um aumento em relação a 90% da ordem de 42%, menos 6% em relação a 2005. Nova Zelândia também apresenta aumento, Japão apresenta aumento de 1% e Austrália aumenta também 1%. Quer dizer, isso aí é você traduzindo em relação à última emissão deles, o que a meta deles representa. A próxima, por favor. Aí, no lado de alguns países em desenvolvimento, o Brasil hoje ele está em relação a 2012, em 2012 comparado com 90 menos 13%, comparado com 2005 41%. A China se propõe em 2012 ela está mais 147 em relação a 90 e em relação a 2005 ela está mais 28%, na China e se você vê a meta deles para 2030 o que eles propõem em relação eles propõem na verdade uma redução de intensidade de emissão entre 60% e 65%. Mas em relação à emissão absoluta da China isso vai ser traduzido pegando a própria previsão de crescimento do PIB deles em algo como aumento de emissão de 57% a 86%. E foi comemorado aqui no Brasil várias organizações comemoraram a meta da China. É muito interessante isso. A Índia ainda não apresentou em relação a 2012 ela está com mais 44% em relação a 90 e mais 36% em relação a 2005. A África do Sul colocou essa semana hoje precisamente a INDC deles para consulta pública então está disponível no site da África do Sul mas ele em 2012 estão com mais 57% em relação a 90% e mais 8% em relação a 2005. O México propôs business as usual a Coreia do Sul propôs business as usuals também. Se a gente olha lá comparando 2030 com 2012 o México está propondo crescer 11% e a Coreia do Sul está propondo reduzir de 16%. Você vê que tem que tomar cuidado com as propostas porque as propostas você podia voltar ao slide anterior por favor se você olha a Rússia por exemplo na última coluna a meta da Rússia é reduzir em 2030 em relação ao ano básico de 90% de 25% a 30% só que isso na prática em relação a 2012 é aumentado de 41% a 51% então muito do discurso que eles estão fazendo de redução de emissão se você não olha como é que isso se traduz em termos de emissão é enganoso porque na verdade eles estão propondo os aumentos de emissões a próxima por favor então na verdade esse foi o processo que foi feito o que a gente está pensando de a cada cinco anos aí está difícil de ver mas a cada cinco anos você fazer esse processo de tal maneira que ele vai sendo gradualmente avançando então 2025 a gente firmaria o compromisso todos os países no mundo e faria uma indicação para 2030 quando chegasse por volta de 2025 você faria uma análise do desenvolvimento do mundo aí você firmaria qual é a tua meta para 2030 e faria uma indicativa para 2035 com isso a gente não teria o problema que teve em Kyoto de que aconteceu de você falar não o Kyoto acaba então teve que parar o Kyoto e você tem que negociar tudo de novo então você fica perdendo tempo negociando em vez de perder tempo em implantação e implementação das decisões próximo por favor o 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 já podiam apresentar metas absolutas, e no entorno, os países menos desenvolvidos, poderiam apenas apresentar algum tipo de ação que eles contribuiriam com essa ação. Na medida que você desenvolve, você vai da periferia para o centro, vai aumentando o nível de contribuição e o nível de esforço. Próximo, por favor. Depois, em maio de 2015, nós tivemos uma declaração conjunta com a China também, onde foram feitos mais anúncios. Eu vou passar rápido isso, vocês acompanharam nos jornais. Próximo, por favor. Na nossa proposta de diferenciação concêntrica, a gente faz uma outra proposta de diferenciação concêntrica para meios de implementação. Ou seja, na verdade, os países desenvolvidos ajudariam na implementação dos países de desenvolvimento, para que esse esforço fosse multiplicado, e os países em desenvolvimento poderiam ajudar os países em desenvolvimento menos desenvolvidos. Então, a ideia é que houvesse um maior apoio, suporte internacional de cooperação. Eu só gostaria de frisar, na análise que foi feita pelo professor Viola, que eu achei muito interessante, o que eu acho que faltou foi que o mundo naquela época, que ele estava se referindo, anterior, era um mundo que estava voltado para a globalização. Esse mundo que nós estamos discutindo hoje é um mundo que não está voltado para a globalização, ele está voltado, cada um, para si. Tanto é que, se você olha a ideia da INDC, o compromisso é pretendido, determinado nacionalmente. Quer dizer, você está, cada país olhando para si. Quando cada país olha para si, você tende a usar mais a sua fonte doméstica de energia. Então, essa mudança de paradigma, você está indo para um paradigma que era de globalização, que acabou de alguma maneira, ele está se extinguindo e está indo para um paradigma que cada um faz por si, que é perigoso no sentido de você, para países como China e Índia, que tem muito carvão mineral, se leva a um aumento absoluto de emissões muito alto. Adicione-se a isso a preços baixos de petróleo e de carvão mineral por decorrência. Você tem uma força grande nessa quebra da globalização para levar para aumento de emissões. Então, isso reforça a importância da COP21, que eu acho que não é tão pequena como foi colocada. Eu acho que esses acordos internacionais, na verdade, criam um constrangimento internacional entre os pares, porque você se compromete, o país se compromete com uma meta e ele tem que implementar aquela meta nacionalmente. Ele se compromete internacionalmente e se compromete nacionalmente com a sociedade. A próxima, por favor. Houve uma declaração ainda na reunião de Nova Iorque, quando a visita da presidente Dilma com o presidente Obama, nós tivemos uma reunião do BASIC em Nova Iorque, na Missão Brasileira, e houve uma declaração conjunta também dos países do BASIC, Brasil, China, Índia e África do Sul. Esses quatro países são países, os quatro são grandes emissores e isso tem um papel, no meu ponto de vista, extremamente relevante na decisão da COP21. A próxima, por favor. Aí continua. A próxima, por favor. Bom, seria só isso. Não. Ok. Eu paro por aqui. Obrigado. Isso. Muito obrigado, professor Miguez. E agora, nós já passamos direto para os companheiros e companheiras que querem intervir. Primeiro, a companheira Socorro, que nós é como membro do coletivo, e eu me deixarei para fazer as coisas, tem alguns questionamentos, eu farei por último. Se der tempo. Socorro. Eu peço o seguinte, nosso tempo ficou um pouco mais curto do que nós prevíamos. Então, os companheiros, se puderem parar em três minutos, bem. No máximo é cinco minutos. E quando nós chegarmos, aqui nós temos limite de tempo, que é mais ou menos dez e meia, segurança normalmente, porque aqui nós vivemos em uma área que, segundo alguns dizem, tem um certo risco depois de certa hora. Então, normalmente, a gente baliza um pouco isso. Nós balizamos, não. É usual isso, não é nós. Então, nós vamos ver se dez e meia a gente conclui. Então, nós temos, nós ainda temos uma hora e vinte, mais ou menos, de trabalho. Chega, nós vamos deixar para os encaminhamentos, pelo menos uns dez, quinze minutos. Obrigada. Eu queria, inicialmente, agradecer ao Chilney pela deferência de ter convidado para vir à mesa, sentar, e dizer que é uma honra também poder absorver e ter contato com tantos conhecimentos de uma área muito específica que, para nós, da classe trabalhadora e até mesmo que vem de outra trajetória, que não há da ciência mais específica, é poder absorver e receber esses conhecimentos. E eu fiquei me perguntando, nessa crise que nós estamos vivenciando, que é uma crise de uma sociedade, como o Leonardo Boff gosta de dizer, é uma crise de valores, é uma crise ética, e essa questão climática, ela nos coloca frontalmente a essa, diante disso. Porque ela coloca para nós um desafio de pensar um modelo de desenvolvimento que incorpore esses valores. Então, eu queria, inicialmente, colocar essa questão. Como lidar com o modelo de desenvolvimento, que, ao mesmo tempo, ele possa universar o acesso ao conhecimento e à tecnologia que a sociedade produziu, como que ele não possa ser absorvido apenas por aquelas camadas mais, vamos dizer assim, com maior poder aquisitivo? Como que nós vamos tratar essa questão do impacto, da mitigação, em relação às populações mais pobres? Então, eu acho que esse é o primeiro questionamento que eu gostaria de colocar. A segunda questão, e última, eu colocaria para os companheiros da mesa, como que eles analisam essa conjuntura política que nós estamos vivenciando, não apenas no Brasil, mas internacionalmente, do ponto de vista da questão do desemprego, das sociedades, mesmo a Europa, ela tem uma crise de desemprego alto? Como que essa questão vai influenciar do ponto de vista desse campo da negociação? E a própria conjuntura política também. Então, se isso afetaria nessas rodadas de negociação? Então, eram essas duas questões que eu queria colocar para a mesa. Ok, obrigado, socorro. Eu pergunto à companheira se tem algum inscrito, ou você quer falar também? Não, tem. Já tem interesse em inscritos, mas eu queria rapidamente fazer uma provocação. Bom, a minha fala, para quem não conseguiu pegar, foi uma provocação ao debate também, no sentido de que... Como é que é seu nome, companheiro? É. Alvino. Alvino, também está inscrito. Mas no sentido de que a gente não está também aqui discutindo um tema tão fácil, com uma capacidade de entendimento da completa sociedade brasileira e mundial. Então, uma das provocações que eu gostaria de fazer junto com a que eu fiz anteriormente, era justamente como a gente faz com que a sociedade compreenda tudo isso que está acontecendo e, de alguma maneira, participe disso. Então, acho que é um debate que está intimamente ligado com a questão dos mais pobres, dos mais vulneráveis. Por isso, eu falei que tem uma identidade com a classe trabalhadora, porque as mudanças climáticas vão afetar muito mais essas camadas, desses segmentos, dos quais esse partido é defensora desde que se fundou. Então, essa é a provocação que eu faço para a galera quando for fazer os debates, assim, tipo, a minha contribuição aqui hoje. Então, o primeiro inscrito é o companheiro Rosalvo, na sequência o Geraldo, se você quiser depois já vir aqui para frente, e o Silvio. Então, abertas as inscrições aí a todos e todas. Meu nome é Rosalvo, eu hoje sou morador do estado da Bahia, e eu queria fazer quatro perguntas. A primeira, eu queria introduzir a discussão da desigualdade socioeconômica, ambiental e espacial. Porque, quando a gente fala nos diferentes países, na emissão de diferentes países, nós temos uma sociedade que alguns têm uma emissão parecida com os Estados Unidos, e outros têm com a emissão, uma grande parte da sociedade tem a emissão dos países mais pobres do mundo. Para vocês terem uma ideia, e aí eu vou pegar um dado com referência à decretação de calamidade pública em emergência, a média do Brasil deu 35%, porque ficou 1.494 municípios em 4.170 municípios. Então, 35%. Quando eu pego o meu estado, o estado da Bahia, nós temos 417 municípios, e tem uma média de 202 municípios que já declararam calamidade pública em emergência. Então, vocês veem que eu tenho não só uma desigualdade socioeconômica e ambiental, mas eu tenho também uma desigualdade espacial quando eu comparo, por exemplo, o meu estado, Bahia, com a média do Brasil. Então, essa é a minha primeira pergunta. Introduzir a discussão da desigualdade. A minha segunda pergunta, eu acho que o socorrinho Marcela colocou um pouco, eu estou preocupado muito com a questão da formação e da educação da sociedade para ampliar a densidade do debate com relação às mudanças climáticas. Você vê que muitos dos termos utilizados aqui, e mesmo nós que temos alguma formação, até na área ambiental, temos dificuldade de assimilar a discussão colocada. Então, eu acho que, principalmente para o representante do Ministério do Meio Ambiente, eu gostaria que ele abordasse a questão da formação e educação atual e o que está se precisando para o futuro. A terceira pergunta, eu queria dirigir a todos da mesa, mas especialmente para o professor Viola, é a questão do BRICS. BRICS e o banco que o BRICS montou. Porque esse banco, ele vai se preocupar muito em infraestrutura e, no fundo, é uma grande organização política e econômica dos países que estão se articulando. E, no BRICS, a gente tem a China, tem o Brasil, África do Sul, Índia. Então, eu acho que era importante discutir o papel do BRICS nas mudanças climáticas, especialmente por esse lado de você vai ter um banco que vai financiar grande parte da infraestrutura de mais de 100 bilhões de reais. A quarta pergunta e última, Junei Mesa, e aí o companheiro do Ministério do Meio Ambiente colocou a discussão, eu acho que a gente tem que aprofundar a nossa compreensão de globalização, países, regiões e localidade. Por quê? Porque esse avanço técnico informacional, muito bem colocado por Milton Santos, permite que alguns espaços, algumas localidades do país tenham uma relação direta com outras localidades e outras regiões. e não necessariamente a divisão que a gente faz de discussão entre países, ela tem uma validade para a gente pensar as mudanças climáticas. Então, eu acho, sim, que a gente tem uma globalização, desculpe discordar do senhor, só que a gente hoje tem uma globalização mais perversa, num mundo mais desigual, onde você tem mais de um bilhão de pessoas que não têm acesso à água e ao saneamento. Obrigado. Obrigada, Rosalvo. Cumpri um tempo aí de três minutos. Temos mais um inscrito, mas o próximo é o Geraldo, e na sequência é o Silvio. Geraldo. Vamos gravar a proposta, então. A proposta é o seguinte, que assim que for definido o NDC do Brasil, isso deve acontecer, segundo o Miguel, ali por setembro, que seja feita uma atividade, no máximo até o final de setembro, seja feita uma atividade da ESMAT e da Fundação Percel Abramo, onde o Ministério traga a posição e se coloque para debate com quem essas duas instituições acharem interessante participar do evento. É só isso. Obrigado. Vamos abrir o debate. Então, agora é o Silvio. Depois do Silvio é o Alvino. Depois é o Rodrigo. E mais alguém? Boa noite. Cumprimentar aqui os palestrantes e as explanações e colocar uma questão para cada um dos palestrantes. Eu confesso que senti muita falta de fazer uma ponte em relação à questão do desenvolvimento agrícola e agrário que nós temos nesse país, uma análise mais crítica. Porque me parece que simplesmente carbonizar a discussão ou colocar a partir de uma lógica de contabilidade em relação à questão de carbono, nós estamos simplesmente colocando tudo da mesma forma. e nós temos nesse país 15% dos produtores rurais que ocupam 80% da área agrícola e agrária. 15% ocupam 80% da área agrícola e agrária. E aí, já pegando a questão do professor Miguez em relação à globalização, em que pese o Brasil estar colocando na mesa uma proposta que assume um compromisso internacional e nacional, nós não estamos mudando absolutamente, arredando um milímetro do que historicamente o Brasil fez em termos de comoditização da sua agricultura. Nós continuamos sendo um país produtor de commodities e cada vez mais reafirmando isso é só olhar o plano agrícola e pecuário. Porque o plano agrícola e pecuário nessa proposta do ABC é uma piada. porque o ABC vim falar que plantio direto é agricultura de baixo carbono colocando burras de glifosato na terra, sustentando a Monsanto, usando semente transgênica e dizendo que isso é agricultura de baixo carbono, que agricultura é essa que nós estamos discutindo? Que perspectiva de desenvolvimento rural é essa que nós estamos discutindo? Portanto, eu acho que é fundamental ser incorporado o discurso de agroecologia, que isso sim é uma perspectiva transformadora, que aí, de fato, nós estamos pegando todos os insumos e deixando para fora os insumos fertilizantes, sintéticos, os agrotóxicos, que nós somos hoje o maior consumidor no mundo, o maior consumidor no mundo, que uma das medidas que poderia se tomar é simplesmente dizer o seguinte, chega de aviação agrícola nesse país, que já seria uma grande medida contra as grandes propriedades e as grandes commodities que estão aí produzindo, ou seja, eu acho que esse debate precisa aprofundar, e aí, como disse o companheiro, localizar. Se a gente não territorializa, porque se fala o seguinte, ah, o que se produz de cana é 1% da área. Sim, mas esse 1% da área ocupa quanto de São Paulo? São Paulo é o estado mais inseguro em termos de alimentação hoje no país, porque está ocupado por laranja, café praticamente foi embora, e cana. A cana que foi por uma parte no Paraná, a cana que foi para o Mato Grosso do Sul, a cana que subiu para o Triângulo Mineiro, e a cana que veio para Goiás, e a cana que já está no Mato Grosso. Essa cana, ela vem provocando enormes estragos do ponto de vista territorial. Quando a gente olha, ah, o Brasil produz, tem 250 milhões de áreas agricultáveis, 10 milhões não é nada. Agora, 30 milhões de soja localizado, de hectares de soja localizado, principalmente no Centro-Oeste, no Paraná e Rio Grande do Sul, causa muito estrago. E nós precisamos fazer esse balanço energético, porque se ficar só na relação de carbono, eu acho que nós estamos equivocados. Obrigado. Excelente. Silvio, agora é o Alvino, depois é o Rodrigo, e não temos mais inscritos. Alguém se animou? Nós estimamos, sim, que nós queremos voltar à mesa ainda, depois damos os encaminhamentos. Nós não estamos questionando se não devem escrever. Se tiverem que fazer, o que eu faça agora é que falam com o tempo mais curto. Obrigado. Na verdade, esse debate me preocupa com uma coisa. Eu estou lendo um livro agora, um livro antigo, que se chama Colonialidade do Saber. Me preocupa, eu copiei os gráficos, tenho a liberdade de pedir copiar os gráficos, por que são sempre em inglês? Como é que a gente vai difundir isso para uma visão de mundo mais popular em inglês no Brasil? É muito difícil traduzir alguma coisa que está ali antes de botar? Qual é a dificuldade de fazer isso? Quer dizer, há uma colonialidade no saber, na academia, graças a isso, a academia não se preocupa com isso, que eu acho que para um educador popular é fundamental. Eu tenho um blog, eu queria usar alguns gráficos, mas eu não vou usar aqueles gráficos sem poder traduzir. Eu vou ter que arrumar alguém que traduza para mim para poder usar, porque eles fiquem incompreensíveis para quem lê. senão é muito difícil. Nós falamos português aqui. Nós somos mais de 100 milhões de brasileiros. Para atingir esse público, eu preciso falar português. Isso é uma questão. O Júnior já tocou na questão das desigualdades internas, o companheiro ali que me antecedeu também, acho que tocou muito bem na questão do domínio do território. E isso me preocupa no discurso ambiental, que não se fala de uma questão que para mim é fundamental. nós vivemos no regime capitalista. Até a carbonização é, na verdade, você tornar, capitalisticamente, você lucrar com isso. Se lucra capitalisticamente com isso e se transformou em uma commodity. Quer dizer, eu não estou querendo ser aqui um radical de vamos pegar e fazer revolução, mas eu estou achando que o discurso ambiental não se coloca a questão do modo de vida do mundo, hoje, que é capitalista. Enquanto o capitalismo, o que ele faz? Ele transforma tudo em lucro. Enquanto for possível transformar em lucro o desmatamento e qualquer outra coisa, vai se transformar em lucro isso. E como nós abrimos mão no discurso, eu cheguei um pouco atrasado, o professor lá estava falando, mas na fala de Nuno Doutor, eu não vi nenhuma menção a isso. Como é que você muda este mundo sem mudar o fundamento do mundo que é a busca do lucro? E aí os países pobres estão ferrados, porque os ricos já desmataram tudo, agora vai se botar limites para uma série de coisas que eles não tiveram. Esta é uma discussão que tem que nos preocupar enquanto ambientalistas, porque essa discussão ambiental não está descolada da economia. E qual é o impacto econômico de fazer ou não fazer isso? O professor falou da questão dos sindicatos no Brasil. É verdade. Mas se você eliminar automóveis, ou qualquer coisa, isso elimina empregos. E como é que você vai empregar esse pessoal? Nós vivemos no capitalismo. Se eu não tiver dinheiro para no supermercado, eu não ganho, não compro nada, nem comida. E outra questão que eu acho que é relevante é o papel da mídia. Eu acho que a nossa imprensa é extremamente descompromissada com qualquer coisa que diga respeito a melhorar a vida do país. Este tema só entra quando tem catástrofe. Se tiver enchente, se tiver desmoronamento, aí ele entra. Mas não passa disso. Nós temos um problema grave de água em São Paulo que está oculto pela imprensa. E isso significou que não houveram investimentos do Estado ao longo de vários anos. Mas passa a ser uma questão de vontade de Deus. Temos um grande culpado aí que é a natureza. Então, eu acho que é preciso, esse discurso vai ser politizado no sentido mais nobre da palavra. Não patidarizado, mas politizado. Eu acho que essa é uma falta que eu sinto no discurso ambiental. Obrigada, Alvino. Então, a gente se encerrou as inscrições com a fala ainda do Rodrigo, do Marquinhos e do Gustavo. Então, três minutos aí, galera. Rodrigo. Olá, meu nome é Rodrigo. Sou geógrafo, ambientalista e indigenista. Enfim, a minha questão é a respeito qual é o compromisso de cumprimento das reduções de cada país. Qual é esse compromisso vinculante, já que não tem um vínculo legal. Como os Estados vão cumprir? Se eles vão cumprir ou se vai ser só mais uma tentativa de tentar jogar para frente o problema até que isso se resolva naturalmente sem nenhum tipo de intensificação? Isso porque eu vejo, só para lembrar, em 2009, a Comitiva do Brasil em Copenhague estabeleceu a estabilização do desmatamento da Amazônia até 2020. E o que a gente vê esse ano, que teve um crescimento absurdo, justamente por causa de políticas que nós colocamos desde 2009, a implantação de delétricas, de soja e a transposição de São Francisco e outras coisas que trariam problemas para a ocupação do campo e as cidades hoje estão inchando novamente. Eu vim de São Paulo agora e as áreas de Manassai estão sendo ocupadas com uma intensificação muito maior que só acontecia na década de 70 e 80 e, através de cadastro que as pessoas estão fazendo, estão vendo que estão vindo das regiões do Norte, Nordeste novamente, estão migrando das áreas, ou seja, a migração rural está voltando no Brasil, coisa que estava sendo diminuída até pelo menos cinco anos atrás. Então, como que é esse vínculo com o Estado e qual que é a força que o Ministério do Meio Ambiente tem junto às outras pastas, já que é um Ministério que foi enfraquecido, está sendo muito enfraquecido e não tem, a gente não vê, a gente viu unidades de conservação desaparecendo para dar espaço para os grandes projetos de desenvolvimento do país. Então, até que ponto o Ministério do Meio Ambiente tem como impor ou colocar essa questão às outras pastas ou se vai ser novamente às outras pastas é que vão impor as suas metas de expansão do agronegócio ou expansão dos projetos de desenvolvimento ao Ministério do Meio Ambiente. Essa que é a minha pergunta. Obrigado. Obrigada. Então, agora é o Marquinhos e aí eu quebrei o protocolo aqui e escrevi acompanhando a Adriana que foi a única voz feminina do plenário. Tudo bem, né? Então, Marquinhos, três minutos. Oi? Marquinhos, três minutos. Depois é o Gustavo, depois é a Adriana. E a gente fecha e volta para a mesa. Boa noite, a mesa. Eu queria colocar a questão, nós estamos vivendo essa crise econômica e política mundial aqui no nosso país também. Queria perguntar se isso não é um efeito colateral desse sistema perverso, porque uma hora isso vai uma bolha e agora estourou. A gente vê desde a época da crise imobiliária lá do sistema nos Estados Unidos, tudo isso, se não é um efeito para a gente, que não é por acaso que está acontecendo, para a gente rediscutir o nosso paradigma, o nosso processo civilizatório, enfim, porque fica só na retórica e a gente infelizmente vê muito pouco na prática. A gente vê a questão política do nosso governo, temos o Cátia Abreu no Ministério da Agricultura, é claro, a correlação de forças que está imposta para o nosso governo. Temos agora na defensiva com esse congresso mais conservador e radical da história, acho que mais radical que a época da ditadura. A gente vê a nossa Constituição sendo fragmentada, sendo eliminados pontos de conquistas históricas, correndo risco de outros pontos a pé, que é 215, correndo risco grave de passar para o Parlamento a decisão de áreas de demarcação ambientais e indígenas e quilombolas. Oxalá, vocês não vão revogar já as outras que já estão conquistadas do jeito que está agora a cidade desse pessoal lá. Então, eu coloco aqui em cima em nome da Marcela que é trabalhar as mentes e corações, a educação, a juventude, trabalhar a mudança no aspecto da formação, da conscientização da nossa população, já foi dito aqui, a gente trazer esse debate. Nosso partido perdeu a organicidade com a sociedade, não estamos discutindo mais nas periferias com a juventude, com as minorias, os indígenas ainda sofrendo essa opressão imensa, esse modelo de, coloco o Belo Monte aqui como exemplo, Altamira está lá na crise, vai pegar os índices de violência, prostituição, questão do saneamento na cidade, foi dito, cantado, isso nós sabemos que está lá ocorrendo, será que Tapajós vai virar a mesma coisa? Os mundurucu estão gritando há quanto tempo sobre isso, do coração da Amazônia, gente. E aí? Então, trazer esse incômodo que eu estou aqui para a mesa. Obrigada. Obrigada, Marquinhos. Gustavo. 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 Boa noite. Eu sou Gustavo, eu trabalho na FUNAI, faço assessoria parlamentar lá dos direitos indígenas no Congresso, e gosto muito desse espaço, então queria agradecer sempre que a gente puder fazer discussões, eu estive aqui outras vezes discutindo as jornadas de júri, e em outros momentos aí que a PT se debruçou de novo sobre as discussões do futuro, e eu acho que é um lugar muito legal de se estar. Trabalhei um pouco com mudanças climáticas aí na minha carreira e fico um pouco atento a essa discussão, mas ainda sentindo com o nível, a gente ainda não consegue avançar das questões de tipo, vamos cumprir o que a Dilma conseguiu colocar como meta, que foi uma vitória grande, de uma pressão muito grande da sociedade diante dela, e gerou essa meta muito legal, que a gente sabe que está em risco, a gente não pode celebrar ela, porque até 2020 a gente tem um risco de perder o que a gente ganhou, dependendo das suas políticas que estejam montadas aí, e tentar fazer uma correlação de força política de verdade, como o Rosal aqui fez pedido, como o outro companheiro que me precedeu também fez, que é da gente pensar no modelo de desenvolvimento do Brasil que não está em xeque ainda. A gente continua, apesar de 13 anos de projeto popular e democrático no país, a gente não conseguiu nem colocar em xeque o modelo de desenvolvimento. A gente é colônia, sempre foi colônia e segue sendo colônia, a gente aumentou a quantidade de carros no Brasil, por continuar sendo colônia para gerar aumento de empresas transnacionais em detrimento da nossa qualidade de vida. A gente aceitou que a gente continue sendo o modelo agroexportador de commodities, a gente reprimarizou a nossa economia, a gente aumentou a mineração dentro disso, a gente está querendo botar mineração em terra indígena, quer dizer, tirando esses 13% de floresta que a gente tem ainda preservado nas terras indígenas para virar carbono no céu de novo. E isso está totalmente ligado com a crise política que está dada. Então, a gente não pode esquecer que o Pisciani, que é o líder do PMDB hoje na Câmara, que está enfrentando a Dilma, inclusive com a possibilidade de um impeachment chegar, ele é um grande produtor de carne, um grande produtor de gado, de alta extensão, tem muita compra de terra, e isso está ligado. Então, a gente sabe que a bancada ruralista toda que está atacando os direitos indígenas, como lembrou aqui o Marquinho, toda foi alimentada pela nossa base de trabalho, foi alimentada pela sua reprimarização da economia, foi alimentada para a gente manter esses commodities como o desenvolvedor, a mola propulsora da economia brasileira. Então, assim, isso em reflexos mundiais, a gente também está, além de ter liderança na questão climática com esses 38% que foram apresentados, ela não se manifestou numa liderança que fosse capaz de propor um novo modelo de atuação. A gente continuou trabalhando só na melhoria de um trabalho, melhoria do mercado agrícola com o plano ABC e com algumas outras propostas que são úteis, eu acho que se levadas a cabo, elas poderiam, elas podem resultar numa mudança, como o Carlos Rittel já nos propôs, mas que não põe o Brasil num outro nível de liderança global, que seria a liderança de explorar as nossas florestas como insumo para a indústria farmacêutica de forma sustentável e com respeito ao conhecimento tradicional indígena. A gente fez uma lei agora, mas uma lei totalmente voltada para os interesses das indústrias farmacêuticas internacionais, temos a companheira que nos ajudou bastante nessa reversão, temos coisas boas nesse projeto de lei que ainda não foram aprovadas, a gente não trabalhou com a nossa unidade de conservação para que elas sejam turisticamente viáveis e com isso a gente tem uma economia florestal mais ou menos sustentável, a gente nunca trabalhou e nem vai trabalhar com os direitos indígenas de forma a nos render lucros, seja com o conhecimento tradicional deles, seja com a preservação da estrutura deles ou o próprio turismo da estrutura deles, porque não há socoteamento da FUNAI, socoteamento de todas as unidades de conservação, socoteamento da nossa indústria farmacêutica possível de ponta, quer dizer, a gente está de novo mantendo a nossa cabeça de colônia, mantendo o nosso pensamento de terceiro escalão do mundo e a gente precisa romper com isso e as mudanças climáticas seriam uma oportunidade para a gente avançar. O Brasil poderia fazer o seu trabalho mudando a sua matriz de desenvolvimento e a gente continua seguindo nela e ela vai nos trazer a crise, nos trouxe a crise política, nos trará a crise climática, nos trouxe a crise hídrica, porque a gente realmente, como o Viola levou muito bem, o governo que foi dado foi um governo que foi construído na base carbonífera, no sindicato dos petroleiros, no sindicato dos metalúrgicos e a gente não consegue romper porque a gente não tem uma voz florestal mínima que possa dizer qual seria o futuro do Brasil, sendo olhado a floresta e não desse bando de europeus que chegaram para nos colonizar, conseguiram destruir só do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul, onde vai criar um deserto absurdo, porque a Amazônia que preserva esse quadrilátero produtivo do Brasil, que está indo embora e a gente vai virar deserto dessa área. Então, para a gente começar a pensar na dança climática como um ponto de mudança na política brasileira e não apenas seguir o trajeto mundial que nos obriga a fazer essas reduções que são cosméticas, mas na qual a gente avançou ainda assim, mesmo sendo inócuos no resto do mundo. Obrigado. Obrigada, Gustavo. Agora, a companheira Adriana. Três minutos. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Adriana, sou jeira florestal, sou militante de reforma agrária. Na verdade, eu gostaria de pedir um pouco de atenção com relação ao debate da redução do desmatamento total, porque existe o desmatamento que é o desmatamento legal. lembrando que grandes áreas desse país são áreas de assentamentos de reforma agrária e muitas vezes quando a gente vai discutir o desmatamento, existe um preconceito muito grande com a reforma agrária, porque devemos lembrar que assentamentos de reforma agrária são áreas produtivas e de produção comunitária. Então, pedir realmente cuidado nessa linha e quando a gente olha, inclusive, exemplos, como é o exemplo de... Como é o nome? Uma cidade do Pará, que eu esqueci agora, desculpa, Paragominas, que quando eu era do movimento estudantil a gente chamava lá de Paragobalas e a passava por ali para fazer estágio, não conseguia, a aeronáutica não conseguia levantar voo de tanta fumaça que tinha de área de queimada. Paragominas realmente saiu da questão do desmatamento, mas porque não existe mais o que se desmatar em Paragominas. Então, acho que é um debate que deve ser tratado com cuidado. Então, apresentar isso e também tratar do quê? De uma questão que a gente vê pouco falado, que é o manejo florestal como uma atividade produtiva que tem a capacidade de contribuir muito para a redução das emissões. E o manejo florestal de uma forma consciente. A gente tem aqui hoje o grande prazer de contar com a presença do senhor Francisco Campelo, que é uma pessoa que faz um trabalho exemplar nessa área, eu particularmente sou fã dele, extensionista florestal, a gente tem que valorizar a extensão florestal nesse país, porque a extensão florestal, a gente é um país da mega biodiversidade e que, infelizmente, não tem, com todos os esforços, e a gente entende a dificuldade e a dureza da pauta, mas não tem uma política de valorização da produção florestal comunitária. Se a gente consegue resolver problemas dessa natureza, a gente resolve, já não é a primeira vez que eu uso esse espaço para poder estar falando sobre isso, a gente resolve problemas de violência no campo, como o Pará, que é o maior produtor de madeira do país e, ao mesmo tempo, é o Estado que tem o recorde de violência no campo. Então, se a gente leva o Estado de direito para essas pessoas no Pará, a gente tem comunitários inseridos numa rota produtiva com uma atividade produtiva, que é uma atividade extremamente valiosa. Então, lembrar coisas dessa linha, aliado ao quê? Inclusive, a fala do companheiro Egon aqui sobre a revisão dos índices de produtividade, porque se a gente faz a revisão dos índices de produtividade, consegue encaminhar isso de uma forma justa, uma produção justa no campo e áreas que sejam tratadas socialmente, com justiça social e justiça ambiental, eu acredito que a gente pode avançar de uma forma mais qualitativa para a sociedade e mais à esquerda, como é o nosso projeto de governo. Obrigada. Não só de governo, mas de sociedade. Excelente, Adriana. queria aqui agradecer todas as contribuições, todas as falas aqui dos companheiros e das companheiras e passar de volta a palavra para o secretário nacional de Ambiente e Desenvolvimento do PT, nosso companheiro Gilnei, e agradecer aí todo mundo pelo esforço, pelo trabalho de ter realizado esse evento aqui hoje, pela presença. Obrigada. Obrigado, Marcela. Eu ia deixar para fazer um comentário do mérito, para depois que o companheiro falasse, mas não achei correto da minha parte, certo? Então, eu vou fazer algum... uma intervenção dos cinco minutos é assim que pode facilitar a intervenção dos companheiros da mesa, certo? E, segundo, eu deixaria o outro só para encaminhamento mesmo da Esmad, entendeu? Inclusive, a resposta da ministra, e isso tudo. O primeiro comentário que ele faz é o seguinte, qual é o balanço de Kyoto, hein, gente? Qual é o balanço de Kyoto? Claro que Kyoto é o primeiro compromisso, assim, internacional, global. Mas aqui para nós, os compromissos de Kyoto foram mais importantes para a redução da intensidade de emissão ou do ritmo de crescimento da emissão ou as mudanças de padrão energético dos Estados Unidos da China. Tem gente que acha que hoje a coisa está, já inverteu, entendeu? A segunda questão é o seguinte, quer dizer, nós estamos no capitalismo, e é óbvio que nós estamos no capitalismo, então você transforma tudo em mercadoria, então você transforma reduzir carbono em mercadoria, né? Diga uma coisa, e de uma certa forma aquilo nos deu uma certa ilusão de que o mercado de carbono, embora seja um mecanismo capitalista, ele podia ter um reverso, quer dizer, um estímulo, entendeu? Qual é o balanço do mercado de carbono enquanto estímulo à redução de emissão de carbono? Hein? Sim. Não, mas não podemos, nós temos agora, como nós estamos falando em mudança climática e tem uma lógica de balanço, nós precisamos fazer um balanço disso, porque senão, literalmente, nós jogamos no lixo toda uma construção, se não tem dentro dessa lógica de métrica de balanço no sentido quantitativo, você entendeu? Outra coisa, qual é o papel desses fundos? Fundo da Amazônia, fundo do Dias, fundo do Noreguês, de repente, a gente era governo, puxa vida, isso vai ser ótimo, você entendeu, pai? E depois, a gestão desses fundos, uns passaram por algumas entidades, outros passaram por PNDES, as coisas, assim, misteriosas para mim, você entendeu, a gestão desses fundos, você entendeu? E o balanço, eu não tenho balanço, não, eu tenho um questionamento, eu acho que, assim, parece que o resultado é abaixo da expectativa, entendeu? Outra coisa, quer dizer, nós vamos abandonar o princípio de que outro, de responsabilidades comuns, mas compartilhadas desigualmente, porque, quando todo o discurso, assim, da COP21, e as tratativas, agora está assim, todo mundo emissou, então, vamos partir da agora, você entendeu? E outra coisa, nós vamos aceitar manobras, assim, de o cara fixa a data base em 1995, falta em 2005, daqui a pouco, o cara firma uma data base para emissão em 2014, aí você está brincando, está fazendo o quê? Nós temos o nariz de palhaço para aceitar um drone desse? Entendeu? Só se for palhaço para poder aceitar, quer dizer, está rindo de tudo que o cara propõe, entendeu? Então, é fácil você fazer balanço, né, do que você vai fazer para o futuro, botando a data base de 2015, né? Fácil assim, termo, você onera quem põe para trás e olhe bem quem põe para trás, olhe lá, porque se você põe a meta, ela fica também com mais emissão do que teria antes. Já foi provado aí nesses dados aí. Ou seja, aceitar esse parâmpeto, o Brasil vai aceitar esse parâmpeto ou o Brasil não tem força para não aceitar? Você já deu? Outras questões. A declaração de Obama. A declaração de Obama, agora a última, a última declaração, o último plano de Obama, de reduzir em 38% em relação às emissões das usinas termoelétricas, usinas de cavão, tal, foi isso que, se eu não estou enganado. Certo? Aqui para nós, você entendeu? É importante para os Estados Unidos, porque a matriz energética deles é forte, mas aqui para nós não muda nada do padrão de consumo deles, do padrão de produção, seja de uso da energia. É aquela história que alguns companheiros, o Silvio e outros, falam assim, quer dizer, você está num ritmo onde você fica quebrando galho aqui e acolá para ver se encaixa numa meta que o mundo acha que é bom. Claro que você está numa situação emergencial, se você fixou, como fixou aqui, os companheiros do observatório, todos os três companheiros de palestrantes, a história dos 2%, né? De não atingir 2% a mais do que a... dos 2 graus, desculpa, 2 graus Celsius, você entendeu? Óbvio, eu também concordo com isso, você entendeu? Mas aqui para nós, dizer, se você estabelece uma meta assim, depois você fica em jogo de como estabelece a meta. Aí fica esse jogo de você fazer metas secundárias que possam enquadrar, entendeu? Então, eu pergunto se essa coisa do Obama tem impacto, entendeu? Agora, internamente, qual é o problema? E eu falo para os companheiros do Ministério do Meio Ambiente, quer dizer, e dialogando com alguns e algumas que falaram assim, você não tem educação, aí eu diria assim, você não disputa a opinião pública, além de não ter educação, formação, que é um viés, onde você tem academia, você tem todos os processos educativos formais e você tem os informais, mas ainda é um processo de... Mas a opinião pública disputar é uma questão de política, de políticas públicas que fazem isso e disputa de política, política mesmo, você entendeu? E qual é o problema? Se você tem uma baixa disputa política do imaginário das pessoas, você tem uma baixa possibilidade de ter apoio para implementar políticas de metas. Ora, isso é óbvio. O Obama, agora, ele está falando isso, primeiro, porque é o último mandato dele, né? E lá nos Estados Unidos, não é igual o Brasil, que você está começando o último da Dilma e eles estão questionando o mandato. e eles estão falando assim, deixa cumprir logo e o cara que está saindo você, eu tenho que deixar meu legado. É assim, você geriu para poder eu derrotar o adversário que é o republicano. Aqui a lógica está invertida, mas tudo bem, isso é Brasil, não é Estados Unidos. Então, essa disputa política, eu diria que no governo, a disputa de opinião é muito baixa da parte do governo Dilma. Baixíssimo. Então, às vezes, o que se adquire ou que se conquista, ele não tem um rebatimento de conquista de opinião pública equivalente ao que se alcançou. Então, é aquela coisa de você fazer coisa boa e não ter o equivalente de apoio político para tal. Bem, se fosse só no meio ambiente, se a gente podia crucificar aqui a ministra do meio ambiente, os companheiros que trabalham lá, nós que trabalhamos, o problema é que é geral, é aquela galinha que bota ovo e não cocorroca. Então, Maninho, você vai pagar o preço por isso. Finalmente, é o seguinte, a mim sempre me incomodou, Viola, esse negócio da delegação brasileira ser chefiado pelo Ministério da Relação Exteriores. Nós do Ministério do Meio Ambiente, quando nós trabalhávamos lá, eu, o Lagone e outros que já estão aqui, nós sempre tentamos, falar, aí Roberto, mas o Ministério do Meio Ambiente tem que ter mais protagonismo. naquela época, sob mudança de clima, quem tinha mais protagonismo ainda era o Ministério de Ciência e Tecnologia. Ainda tem um tanto. Menos porque lá também passaram por cada situações que não é o caso de analisar aqui. Então, eu termino dizendo o seguinte, para nós interessa também ter essa visão assim, porque ela possibilita que, como nós estamos, nós somos um partido político. Então, nossa contribuição não é só de fixar a meta, é de como efetivá-la. Não é só de você fixar a meta sem que a população entenda de que ela entenda. É de não só fixar a meta sem que nós tenhamos opções de quem paga, quem paga pelas metas, você entendeu? E quem lucra também com as metas. Então, tem uma análise qualitativa que está no jogo aí. E eu gostaria de que os companheiros nossos convidados pudessem também entrar nesse jogo. Muito obrigado. Passo, eu vou inverter agora como mesa do Ministério do Meio Ambiente, o companheiro Miguez, para depois o Ritro, agora eu estou falando o nome corretamente, né? Ritro, é igual o Beetle, né? É, é, quase, e depois o professor Guilherme. Ok, obrigado, Júlia. Bom, eu vou tentar resumir, teve erro, as intervenções foram muito amplas, né? Bom, o, basicamente, é, quando eu falo que, na verdade, o que a gente está vendo é uma tendência de rompimento da globalização, é, o, o Viola, na intervenção dele, falou que Estados Unidos e China não conseguem fazer um acordo que seja legalmente vinculante. Nenhum dos dois quer. Então, o que que foi? E a, e a União Europeia, o objetivo dela é trazer os Estados Unidos para a discussão. Por que que outro, quando você faz o balanço de que outro, uma coisa que você vê é que os países que ficaram em Kyoto, porque Kyoto era só para os países envolvidos, tá? Não incluía os países de desenvolvimento. E com a saída dos Estados Unidos, os países que ficaram em Kyoto e com o crescimento das emissões da China, ele representavam 18% das emissões mundiais, tá? Então, o balanço de de Kyoto foi que a União Europeia, Japão, Canadá, eles acharam que Kyoto era irrelevante porque não tinha Estados Unidos, que era o grande emissor, e China, tá? Hoje, Estados Unidos e China representam algo com 45%. Se você soma os países desenvolvidos de Kyoto, os outros, você tem mais 18%, isso dá 63% das emissões mundiais, tá? Então, como Estados Unidos e China, e vocês acompanharam as decisões conjuntas, eles acordaram que eles não querem nada legalmente vinculante, não vai haver nada legalmente vinculante, porque a Europa vai apoiar o que eles quiserem para ter os Estados Unidos vivendo. Então, o cumprimento, na melhor das hipóteses, vai ser algo doméstico. Na melhor das hipóteses, se houver acordo em Paris, tá? Então, a gente está com um cronograma meio assim, até 2015, a gente define, até o final, a COP, a gente define o que é o acordo, tá? Aí, você vai ter um tempo até 2020, até o final de 2020, para tomar as medidas domésticas, tá? Primeiro, internacionalmente, você vai ter regulamentado o acordo, você vai perder uns dois anos regulamentando o acordo, e depois você vai ter um período até 2020, final de 2020, para aplicar o resultado disso, para fazer que a contribuição que foi estabelecida seja implementada na prática. E depois, você vai estabelecer esse ciclo de, provavelmente, se a nossa proposta for adotada, de cinco, cinco anos, de 25, o firmando e o indicativo para frente. Eu, quando falo que não está tendo mais globalização, você vê a própria discussão da União Europeia e da Grécia, você está tendo fragmentação, inclusive, nos blocos que era grande. Sem falar em Rússia, com Ucrânia, sim, você vê que o mundo está fragmentando de uma maneira geral. Uma pergunta que foi feita aqui na plateia, só para responder rapidamente, é por que BRICS? O BRICS não é um grupo negociador na mudança do clima, porque a Rússia, na mudança do clima, é um país desenvolvido e o resto do BRICS é um país em desenvolvimento. Então, nós estamos no lado oposto da negociação. Então, não tem BRICS dentro da mudança do clima. A mudança do clima, o equivalente do BRICS é o BASIC. A gente troca, tira a Rússia. Então, o BASIC é o BRICS dentro da mudança do clima. Então, nesse sentido, o banco do BRICS não está relacionado com mudança do clima. Sobre desmatamento legal, a última intervenção da Adriana, tem que separar o que é. A taxa do PRODES de desmatamento, como ela falou, é ruim, porque ela não tenta qualificar o que é desmatamento. no Brasil, a gente considera tudo desmatamento, porque você está olhando pelo satélite e você não tem o casamento com as autorizações de supressão de vegetação, porque são estaduais. Quer dizer, então, você, nesse período preparatório até 2020, você vai ter que criar esses sistemas. você vai ter que ter uma melhor definição do que é desmatamento legal, o que é supressão legal de vegetação. Hoje está tudo misturado, hoje está num bolo só. Manejo florestal que está nesse bolo só também, tem que tomar cuidado, porque foi falado aqui que tem capacidade de redução de emissão. Depende. se você faz manejo florestal começando áreas com estoque alto existente, você diminui o estoque quando você faz o manejo. Se você parte de uma área que não tem vegetação, você aumenta o estoque. Então, o manejo florestal, do ponto de vista de carbono, nem sempre reduz emissões. Bom, esse era o, rapidamente, eu acho que os pontos importantes. Ah, faltou só o que o Junei falou sobre se bidiar. Na negociação, a gente não está reabrindo a convenção de mudança do clima. Então, o princípio comum por indiferenciado, de responsabilidade comum por indiferenciado da convenção continua valendo. Isso está dentro do acordo de 2015. O que você está fazendo, na verdade, é fazendo um processo, exatamente reconhecer esse que hoje 65% das emissões, é China, mais Estados Unidos, mais o resto dos países envolvidos. Você está fazendo um processo, no longo prazo, para você fazer essa transição para, à medida que os países vão crescendo e vão se tornando relevantes, você vai ter que fazer mais países participarem do esforço global para a redução da emissão. mas o princípio da responsabilidade comum por indiferenciado continua valendo. Obviamente, esse princípio não é estático, ele é dinâmico. Por exemplo, a cada cinco anos, se a gente tiver esse compromisso de cinco anos, você vai ter que recalcular qual é a contribuição histórica dos países, na medida que alguns países estão aumentando a contribuição histórica deles do nosso clima, como é o caso da China e da Índia. Então, é uma coisa dinâmica. As pessoas acham porque a gente fala histórica, a gente está se referindo ao passado. Não, é histórica no sentido que aconteceu até hoje, só que o hoje está andando. Hoje, daqui a cinco anos, não é mais parado hoje. É uma, essa responsabilidade, é uma responsabilidade que vai evoluindo ao longo do tempo e os atores vão se diferenciando. Então, ela é dinâmica, a responsabilidade histórica é dinâmica. E nós estamos diminuindo a nossa responsabilidade histórica ao passo que outros países estão aumentando. Obrigado, professor Miguel. O Carlos. Sim. o que eu estava falando é que naquela área, se você pegar uma área de floresta nativa na Amazônia, tem 150 toneladas de carbono por hectare, se você fizer um plano de manejo de seis anos, você começa cortando um sexto, por exemplo, você vai baixar o estoque daquela área. Então, do ponto de vista de inventário, para mim, isso é uma emissão. Isso não é uma redução de emissão, como você falou. é só ter que tomar cuidado com isso. Se você faz isso em áreas que têm baixa vegetação, tudo bem, você está certo. Mas dependendo de onde você está fazendo isso, não, você pode estar aumentando a emissão no Brasil. Obrigado por todas as intervenções, a riqueza e os temas que acabaram sendo refletidos nessas intervenções, demonstra o quão complexo e quão importante a gente discutir das climáticas. É um assunto que diz respeito a várias outras agendas. É mobilidade, é segurança alimentar, produção de alimentos, segurança energética, produção de energia, é a questão da água, é a questão da educação, é necessidade de a gente identificar que é preciso popularizar o tema. Então, o desafio, e aí eu acho que já respondo algumas das indagações ou reajo a elas, o desafio de você comunicar mudanças climáticas é tão grande quanto o de enfrentá-lo. Fazer com que isso chegue para a percepção das pessoas de como que se resolve, de que forma que eu sou vulnerável, de que forma que eu contribuo ou a minha comunidade ela contribui ou será impactada pelas mudanças climáticas é muito importante. A gente ficou aqui na... Acho que dava para desdobrar todas essas discussões e muitas discussões, inclusive aprofundar nas agendas específicas com questão relacionada a modelo de desenvolvimento. A gente está falando mudanças climáticas é uma agenda de desenvolvimento, não é uma agenda ambiental. então nos traz urgência de repensar o modelo de desenvolvimento e ao mesmo tempo repensar a maneira como a gente organiza a sociedade e lida com riscos e oportunidades, porque a gente tem oportunidades do enfrentamento das mudanças climáticas. Então, eu não pretendo aqui me aprofundar em discussões sobre o modelo de desenvolvimento agrícola e agrário, mas é fundamental repensar isso. Agricultura de baixo carbono é 2% do investimento, de 180 bilhões de reais investidos só nesse ano. Por que a gente não pensa em ampliar isso ao mesmo tempo e repensar toda a estrutura agrária e agrícola do país de forma a gente, digamos, trazer ganhos sociais, econômicos e ambientais ao mesmo tempo junto a tudo isso uma contribuição climática mais efetiva. Eu não vou nem... Você tem razão, tem vários... Esses recursos que foram carimbados como da agricultura de baixo carbono, algumas das ações e atividades seriam implementadas de qualquer forma, porque elas são atividades que acabam gerando uma produtividade maior, elas não entraram lá nas linhas de investimento. De fato, isso tem que ser discutido. Que agricultura que a gente quer, que agricultura de baixo carbono, mas que modelo desenvolvendo para os diferentes setores, para a energia também é a mesma coisa. O professor Viola falou da questão de hidrelétricas na Amazônia, mas é para o todo. A gente tem que olhar o território, o que a gente quer, que escolhas que a gente faz, como a gente equilibra. Mudanças climáticas obrigam a gente a pensar, de fato, em desenvolvimento sustentável, com aquele equilíbrio maior entre o econômico, social e ambiental, coisa que não há nas diferentes agendas, sejam na agricultura, sejam em energia, sejam em outras agendas. Socorro, você trouxe algumas dimensões super importantes, como a questão de ética, e a mensagem moral sobre a questão de clima e a emergência ambiental e a emergência palientária sobre o que a gente passa, ela foi trazida muito claramente, por exemplo, na encíclica do Papo. E, junto a essa mensagem que veio da encíclica, vários outros grupos e lideranças religiosas de outras frentes, vários rabinos, acho que foram 200 rabinos do mundo inteiro que assinaram uma carta aos judeus e ao mundo sobre mudanças climáticas, evangélicos reagiram, representantes de outras correntes religiosas também, de outras religiões. Então, é um chamado moral. A gente, é muito importante, a gente tem hoje todos os argumentos para agir. de fato, talvez nunca antes a gente tivesse as nossas mãos, a informação tão clara sobre o tamanho dos riscos e a necessidade de ação. Então, essa geração de líderes que está no poder, eles sabem o que é preciso ser feito. Mas, de fato, existe uma distância muito grande entre o que é necessário fazer, o que é possível fazer, e aquela visão de políticos que olham, talvez, no horizonte seus mandatos de curto prazo, quatro anos, cinco anos. Então, a gente tem uma distância muito grande. Mas, novamente, isso da minha apresentação eu mencionei, a gente tem cada vez mais argumentos, e aqui no Brasil a gente tem muitos argumentos para discutir, que investir num caminho de baixo carbono que reduz a nossa vulnerabilidade, privilegir o homem olhar sobre as populações mais pobres e vulneráveis, porque essas que vão ser mais atingidas, e, ao mesmo tempo, reduz as emissões, usando o potencial que a gente tem em florestas, em restauração florestal, na agricultura de baixo carbono, em energias renováveis, isso é bom para a economia, vai gerar empregos. Eu mencionei, setor de energia solar nos Estados Unidos gerou 53 mil novos empregos nos dois últimos anos, gera empregos oito vezes mais rápido do que a média da economia americana, estão se estruturando cadeias produtivas no entorno desses setores em países não só como os Estados Unidos, mas os Estados Unidos, a Alemanha, que é o país que mais investiu, instalou, tem capacidade instalada de energia solar no mundo, mas na China também, a Índia vai sair do zero e tem um desafio enorme de inclusão na matriz de energia do país, de inclusão energética no país, vai sair do zero a quase uma matriz inteira equivalente à do Brasil no espaço de oito anos. E isso traz uma perspectiva diferente sobre, inclusive, a geração de empregos. Então, alguns setores, numa lógica de nível de emergência climática que a gente está vivendo, alguns setores serão onerados, sofrerão pressão, como, por exemplo, a indústria automobilística, a gente tem que, a gente tem cidades no mundo discutindo a eliminação do automóvel hoje em dia, enquanto aqui no Brasil, eu acho que o sonho da classe média ou da classe média alta é ter uma SUV para chamar de sua. Então, a gente tem que repensar isso. Demanda muito investimento em transporte público, melhoria na qualidade do transporte público, repensar, por exemplo, modelos de remuneração do setor de transporte público, quem paga hoje no Brasil é o usuário. Isso tem que ser repensado em uma lógica em que a gente depende mais, em que a gente inclui, por exemplo, a eletrificação do sistema de transporte e a utilização de biocombustíveis, a tarifa em tese poderia se tornar mais cara, ou seja, desestimular o usuário a usar o transporte público, ainda mais com financiamento de oito anos para você adquirir um carro popular. Então, a gente tem que, tem muita coisa que ser repensada. E, nesse sentido, quando a gente fala em mudanças climáticas, a gente tem que, de fato, trazer o tema para pensar a caminho de desenvolvimento e não discutir como um conjunto de políticas, o Doutor Migueza que apresentou rapidamente um dos seus slides, as políticas de clima que nós temos que são diferentes agentes, agricultura, energia, além do desmatamento, mas indústria, transporte, mineração, saúde. Mas esse é um conjunto pequeno de políticas que não permite que a gente olhe o desenvolvimento e discuta o desenvolvimento no Brasil numa ótica de desenvolvimento que nos leve à redução progressiva, sistemática, num caminho de neutralização de carbono ao longo do tempo. A gente precisa fazer isso. A lei que estabeleceu a Política Nacional de Mudanças Climáticas, que é de 12.187 de 2009, de dezembro de 2009, no pós-COP 15, na Conferência de Clima de Copenhague, ela prevê no seu artigo 11 que princípios de diretriz de outras políticas devam ser harmonizados àqueles das políticas de clima. É fundamental isso, a gente pensar em política agrícola, política energética, política industrial, política de ciência e tecnologia e inovação, política nacional de resíduos sólidos, política de recursos hídricos, isso tudo harmonizado, mas é preciso dar espaço para a gente pensar em que caminho de desenvolvimento, que modelo de desenvolvimento e qual a qualidade desse desenvolvimento. De novo, se a gente discute mudanças climáticas frente à emergência ambiental que a gente vive, 127 milhões de brasileiros impactados no espaço de 1991 a 2012, 1.494 municípios neste ano declarando situação de emergência e calamidade pública, isso se agravando, se agravando, se agravando. Se a gente continuar discutindo, sobre a perspectiva que reduzir emissões significa apenas impor limites para a nossa economia, para o nosso desenvolvimento, essa é a discussão errada, porque o custo de não agir, o custo de não reduzir emissões vai ser muito maior. Não é que vai ser maior. A gente não tem apenas duas escolhas, duas opções na mesa. Ele vai ser muito maior, totalmente desproporcional ao longo do tempo, não estou falando dos próximos cinco anos, mas ao longo das próximas cinco décadas, com certeza a gente vai ter muito mais impacto. Até o final desse século, se a gente agir e fizer menos do que é necessário globalmente, a gente vai pagar um preço muito alto, muito, altíssimo. Então, todas as populações pobres do planeta, a gente vai ter países que vão desaparecer do mapa, aqueles pequenos países ilhas. O que acontece do ponto de vista da relação das pessoas com o território, da relação cultural, da identificação cultural, da identificação daquelas pessoas com o território, do ponto de vista de direito internacional, o que acontece com as populações sendo deslocadas? São populações pequenas, número de países pequenos? Talvez, mas o direito de cada cidadão nesse planeta deveria ser igual. E é por isso que é importante também a discussão no âmbito da Convenção de Mudanças Climáticas, porque lá é onde todos os espaços têm países, mesmo que muitos sejam mais determinantes e tenham maior peso na negociação internacional. Bom, deixa eu ver, acabei passando aqui um pouco sobre muitos temas, de uma maneira mais transversal. Eu queria só reforçar uma coisa, já apresentei isso para o Ministério de Relações Exteriores, para o próprio Adriano Santiago, lá do Ministério do Meio Ambiente, e em momentos que eu tenho oportunidade eu reforço esse pedido. Essa ideia de vocês aqui no âmbito da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento e Sustentável do PT, trazendo o governo brasileiro para apresentar a proposta de NDC, explicar as premissas, explicar o que o Brasil está se propondo a fazer, ele é super importante e a gente acha que isso deveria ser feito com a sociedade brasileira, inclusive antes de registrar finalmente o número. Inclusive, Miguel, você sabe que isso vai prevenir um peso maior no olhar crítico da sociedade a respeito do compromisso que o Brasil... Todo mundo vai reclamar, muita gente vai reclamar. Nós provavelmente iremos reclamar. É muito provável que isso aconteça. Mas é possível que a gente reclame menos e consiga entender do ponto de vista de vocês, ainda mais que você mencionou que a gente apresenta como proposta. É o que a gente quer que esteja no acordo lá na frente, quando todas as regras estiverem muito claras, por isso que a gente chama de NDC, e não proposta do Observatório do Clima sobre a NDC. Mas seria muito importante haver esse espaço para apresentação dessa proposta antes de se registrar junto à Convenção de Clima. Alvino, você mencionou alguns dos slides que estavam em inglês. Eu peço desculpas, mas eles são recortes de documentos em PDF do relatório do IPCC. São documentos assim que a gente não tem sequer a base de dados. a tabela que permitiu a geração daqueles dados. E na correria, no intuito apenas de ser demonstrativo aqui, é muito importante, acabei fazendo recortes, e na minha apresentação tinha uns dois ou três gráficos em inglês, foram desses documentos que são internacionais e que não foram traduzidos para o português. Mas, de novo, a gente tem que adequar a comunicação e para comunicar efetivamente é importante isso, mas eu espero que na minha apresentação eu não tenha deixado nenhuma dúvida sobre o que representavam aqueles números. Bom, eu acho que eu encerro por aqui, Juninho, eu já falei bastante, mas eu queria agradecer novamente o convite e espero que isso aqui gere frutos importantes para as reflexões que vocês farão aí no âmbito da fundação, da secretaria. Nós agradecemos. A Viola. Muito obrigado. As questões são muito ricas e daria para falar horas, mas eu vou tentar juntar algumas coisas. Primeiro, uma questão que me parecia muito presente é sobre o modelo de desenvolvimento e o capitalismo. Veja bem, eu penso que nós temos uma história humana e essa história humana mostrou até hoje que o modelo mais avançado de organização social é o que é uma economia de mercado socialmente regulada. Hoje, no século XXI, por causa dos limites planetários e da mudança climática, isso precisa ser uma economia de mercado socialmente regulada orientada para o baixo carbono. Está certo? Isso, Alemanha, os escatirados estão um pouco em caminho disso, mas não todo o que deveria ser. Então, isto é capitalismo, sim, mas não é um capitalismo clássico. Ou seja, nós temos, já tivemos o capitalismo social-democrata que é produto das lutas da classe trabalhadora, a influência da ideologia socialista sobre o capitalismo e tivemos a ideologia socialista desenvolvendo-se sozinha, que produziu o inferno da União Soviética e do leste europeu. A capacidade de alocar recursos do mercado é muito alta, mas ele falha e a mudança climática é uma falha mais gigantesca do mercado da história. Agora, o Estado falha muito mais que o mercado. Está certo? E isso, vejamos o que foi a União Soviética. Então, uma evolução inteligente supõe precisamente um equilíbrio consistente, inteligente entre a dinâmica diferenciadora e geradora de produtividade e competitividade dos mercados com a capacidade de regular-la socialmente para evitar falhas e para evitar excessos de desigualdade. A desigualdade até certo nível é boa para a sociedade humana. As sociedades que pretenden bloquear a desigualdade são sociedades que tendem a ser totalitárias. O fundamental em uma sociedade democrática é a igualdade de oportunidades. Por isso que é decisivo a educação preescolar, primária e secundária de qualidade. Esse é o ponto. Agora, depois os indivíduos serão diferentes. Sem dúvida. Agora, o ponto-chave é que tenham igualdade de oportunidades na base. E isso que o Brasil é o oposto porque grande parte do orçamento vai para a universidade em vez de para a escola primária, preescolar e secundária. Bom, esse é o primeiro ponto. Então, eu estou defendendo o capitalismo. Claramente, e acho que quem imagina que vai superar o capitalismo está procurando voltar ao inferno do qual a Rússia, em parte, se liberou. mas o socialismo existiu historicamente, não é mais, este é o problema. Uma coisa era quando era uma ideia que não tinha sido testada pela história, tá? Outra coisa é quando a ideia foi materializada em muitos lugares e os resultados foram muito ruins em várias dimensões da vida humana. Esse é o ponto. Então, nós temos que ver o que é a realidade da natureza humana. Sim, claro, é evidente, não, não, é evidente, não, lógico, podemos debatir longamente sobre isso. Eu, entre os 16 anos e os 19 anos, eu fui trusquista, então, eu vivi dentro disso, tá? E estudei muito tudo isso. Então, eu tenho, sobre isso eu poderia falar horas e horas, porque é um foco do meu estudo, de informação, eu sou cientista política e economia, digamos, tá? Bom, uma outra questão que eu queria levantar, que é importante, que ultrapassa também várias das questões que foram levantadas, muito ricas, é sobre a relação entre a etica, a economia e a política. Socorro levantou, levantou, levantou. E nós, o ponto importante é que nós temos que tentar ver o que é um mundo ético. É um mundo em que as normas que regulam a vida social são produto das pessoas como são, da sociedade real, não de uma sociedade ideal, tá? Por exemplo, uma sociedade real, e isso é biológico, a espécie humana não é diferente de outras espécies, você tem uma tensão permanente entre competição e cooperação, entre diferenciação e integração, e isso não, esse foi o problema do socialismo, que achava que isso era possível de ser superado, digamos, e não é possível de ser superado, nem é desejável de ser superado. Então, é dizer, a ética não pode ser uma ética abstrata, digamos, ou seja, supondo uma humanidade ideal, perfeita, que não existe nem existirá, pelo menos na evolução próxima, previsível, senão que tem que estar baseado nisso, em essa, agora, qual é, então, um princípio da ética em uma sociedade democrática? Estado de direito democrático. A lei vale para todos, e a lei se cumpre para todos, e as transgressões todos são punidas. Isso o Brasil está muito longe disso. Apesar de, como falei anteriormente, nós estamos vivendo uma revolução, uma cúpula do capitalismo brasileiro, que se achava totalmente onipotente e em cima da lei, absolutamente, tanto é que a ficha nele demora para cair, certo? Não sei se acha, não pode ser, já logo uma interferência política vai me retirar desta situação. Está na cárcel, entende? Bom, isso significa que isso é maturação de um processo, de uma opinião pública que se foi aprofundando a democracia e exigindo agora igualdade perante a lei. E isso está, estamos vivendo uma revolução. A coisa já não volta a ser mais como era antes. Fazer negócio no Brasil não volta a ser mais como era antes. É dizer, a impunidade diminui drasticamente. Não digo que vai desaparecer. Bom, se precisaria inclusive depois mudar o código de procedimento para que o código de procedimento como é hoje dá muitas chances às pessoas que têm dinheiro e poder através de recursos permanentes evitarem ser punidos. Isso é um negócio típico do mundo português, brasileiro, desastroso que não estabelece o estrago de direito profundo. O ponto, um outro ponto que é importante que foi colocado diz respeito à questão do desenvolvimento rural e o problema da proporção de propietários, o tipo de agricultura e demais. Eu acho que nós não temos que ver como contradito. Ou seja, seria um retrocesso para o Brasil voltar para toda a agricultura familiar. E assim como seria um retrocesso querer suprimir a agricultura familiar. A toda uma história de dois dinâmicas e a agricultura hoje do agronegócio, digamos, ou seja, que é uma evolução anterior da agricultura do latifúndio, digamos, tá certo? Hoje, você tem um agronegócio, você tem, eu diria, três tipos de agronegócio, certo? Há um agronegócio que ele se moderniza tecnologicamente e cumpre a lei do ponto de vista da legislação trabalhista, mas não é insensível em relação ao baixo carbono na agricultura. Há um agronegócio, e há, em geral, as condições de proteção ambiental, qualidade ambiental. Há um agronegócio que está por baixo disto, ou seja, que não investem em inovação tecnológica, é de mais baixa produtividade e, eventualmente, pode ser sujeito à expropriação, mas aí depende, porque muita expropriação pode ser para degradar ainda mais. As reformas agrárias são uma coisa muito complexa e o mundo, se nós vemos a história da reforma agrária no mundo, a proporção de reformas agrárias que foram bem sucedidas é baixa comparada com a proporção que produziu o mundo pior do que o anterior. Os extremos são tipo Zimbabue, mas está cheio o mundo desse tipo de coisa. Em vários lugares do Brasil onde houve reforma agrária, o tipo de assentamento que se estabeleceram, nenhum retrocesso em relação ao passado. Então, isso tem que ver com muita complexidade e demais. Mas é, obviamente, que você tem que punir o agronegócio que, do ponto de vista de cumprir a lei, a legislação trabalhista, a proteção ambiental e inovar tecnologicamente. Isso é o imposto. O imposto é um mecanismo para você colocar que as pessoas que teriam que fazer todo o agronegócio, teriam que fazer uma agricultura com permanente inovação, de baixo carbono e respeitando a legislação trabalhista. Esse é mais ou menos o que eu suponho, digamos, isso se faz através de imposto. Isso é uma coisa que dá para fazer relativamente, não é nada do outro mundo. Agora, o que acontece? É verdade que nós temos, então, a maioria do agronegócio brasileiro não é o mais avançado, este que é de baixo carbono também. Alguns são de, aumentaram muito a produtividade e a competitividade e respeitam a lei, mas não do ponto de vista do baixo carbono e da proteção ambiental. E outros estão abaixo disso. Se trata de puxar estes dois com incentivos e punição, muito mais punição que incentivo, para mudar para outro nível. E isso é possível de ser feito. De outro lado, você tem toda uma promoção da agricultura familiar que também me parece fundamental. E essas coisas me parecem que são complementares, inclusive o desenvolvimento tecnológico na agricultura familiar. Um outro ponto que está em várias questões. Ah, uma questão sobre o destino do Brasil. Nós vivemos uma situação de desindustrialização, realmente. Nós vivemos a doença holandesa. Nós vivemos durante muitos anos com um super boom de commodities. A era Lula coincide com o super boom das commodities, mais ou menos, o qual permitiu inclusive implementar políticas sociais significativas. mais, esse super boom das commodities criou um cambio valorizado. Esse cambio valorizado fez, produziu, diminuiu a competitividade da nossa indústria. e isso é algo que degradou a diversidade de nossa economia. Está certo? E as tentativas de aumentar a competitividade foi por mecanismos que são de falha do Estado. A través de eleger campeões, imposto subsidiado do BNDES, toda a política de Manteca desde a partir de 2007, 2008, essa, continuada em toda a era Dilma, é uma política errada totalmente. Agora, o que era necessário, sim, estimular a inovação e a produtividade industrial. E isso se faz com políticas industriais horizontais, não com políticas industriais de capitalismo de compadrio, escolhendo ganhadores e criando subsídios para os ganhadores. Depois, hoje, o fato de o Brasil produzir muitos alimentos na forma de commodities, se são produzidos de modo correto em relação ao ambiente e à legislação social, e se se para com a tendência a degradar a diversidade da nossa economia, ou seja, e há uma certa reindustrialização, não há nenhum problema, porque nós temos aqui coisas fundamentais, que são terra, água e sol. isso é o lugar que nós temos no mundo, então não vamos dizer que somos como Coreia do Sul, porque não vamos ser nunca, digamos, sempre as características no nível educacional nosso e a disposição a esforçar-se no nível de educação que fizeram que fizeram nos coreanos e outro tipo de cultura confucionista muito diferente do catolicismo brasileiro, ou catolicismo em geral no mundo. E, então, há uma última questão, talvez, seja mais sobre as coisas de lei, muito interessante. Primeiro, sobre o balanço de Kyoto. Kyoto fracassou por duas razões, começou antes de funcionar, de começar a funcionar, por duas razões, porque não estabeleceu, dividiu o mundo artificialmente só em dois, anexo um e não anexo um, quando o mundo é um espectro muito diferenciado, e porque estabeleceu metas apenas para um grupo de países que não não tem anexo. Quando os outros países tinham que ter metas de redução do crescimento de emissões, que obrigava a mudança de modelo de desenvolvimento. Brasil se opus a isso, junto com China e Italia, Brasil foi o líder disso, e não era o governo do PT, era o governo Fernando Henrique. Então, e o outro foi a retirada dos Estados Unidos. Em parte, a retirada dos Estados Unidos se deve a que não havia metas, não metas de redução, mas metas de redução da curva de crescimento do país tipo China e Brasil. Em parte, isso, porque mesmo, por exemplo, com Al Gore como presidente, o Kioto como está nunca teria sido ratificado. Não é só um problema de Bush. Vamos supor que Al Gore é presidente? Não. Agora, se Al Gore era presidente, que poderia ter sido, e havia, os países tipo Brasil e China tinham metas de redução da curva de crescimento de Missões, teria habido ratificação de Kioto e Kioto teria sido um sucesso. Sobre o mercado de carbono, eu acho que o balanço dos mercados de carbono é que é um mecanismo que a humanidade é uma experiência muito recente, ela é desvantajosa totalmente sobre o imposto ao carbono. A humanidade tem 300 anos de experiência sobre o imposto. Os impostos funcionam bem, tem dois países obviamente, mas a capacidade, mesmo num país como o Brasil, a capacidade de taxação aumentou extraordinariamente nos últimos anos. A capacidade de exnegação se reduziu significativamente. Aí tem todo o negócio, o custo de transação da estrutura de reação é aberrante, que são 60 impostos e demais, mas não precisa ser assim. Agora, o mercado de carbono é muito mais complicado, certo? Então, mesmo sociedades avançadas como a União Europeia, tem havido fraude e problemas de todo tipo no mercado de carbono. Então, eu diria que o melhor mecanismo para decarbonizar é o imposto ao carbono, não é o mercado de carbono. Agora, não vai haver nunca um imposto de carbono global, o que pode haver é acordos sobre impostos de carbono nacional. Isso é totalmente viável, mas é muito mais eficiente. Por quê? Porque a humanidade tem muito mais experiência sobre isso. Talvez nós desenvolvamos experiências sobre o mercado de carbono como para que se podamos... Por isso que tem lugar para o mercado de carbono, mas o centro na minha visão tem que ser o imposto. E sobre o princípio de responsabilidade comum e diferenciado. O problema da convenção é que o princípio é vago. Ele permite diversas leituras. Ou seja, você pode ter a leitura de Putin e de Bush, 90% responsabilidades comuns e 10% diferenciadas. E de outro lado, você pode ter o que foi no passado, antes de 2009, a leitura chinesa e brasileira. 90% de responsabilidade diferenciada e 10% de responsabilidade comum. No médio pode ter a União Europeia, tipo 50 e 50. Então, e isso é típico dos tratados internacionais, porque são de mínimo... Se você quer avançar mais na precisão, não tem tratado. Entende? Esse é o problema... E aí voltando a uma coisa que eu insisto aí, concordo com o que eu hoje, em grande... Casi todas as coisas que o Miguel falou, provavelmente em outra vez que temos estado em debate, temos tido mais de presença, mas não sobre o mundo, a globalização continua avançando e se intensificando. O que está em crise é a governança global, que não só não avançou, sino que está retrocedendo, porque está aumentando a conflitividade do mundo. O sistema internacional tem um espectro de conflito e cooperação. O extremo do conflito é a guerra generalizada, tipo a Segunda Guerra Mundial ou o que teria sido uma guerra nuclear. O extremo da cooperação seria todos tratados internacionais ambiciosos que todo mundo cumpre e que tem um tribunal internacional que aloca, pune o país que não cumpre, mas nós estamos muito longe disso. Mas, insisto, temos um direito internacional, nós não estamos em 1950, 1940, 50, temos avançado, mas comparado com o que parecia que avançaríamos na década de 90, quando foi a Convenção de Clima e o Protocolo de Quioto, avançamos muito, se estagnou, a governança global sufriu um processo de estagnação que não afeta apenas os tratados do clima, afeta todos os tratados internacionais, está certo? Então, e agora nós estamos com revivas duras geopolíticas ao cor do mundo, por exemplo, a questão da Ucrânia, que redefine a anexão de Crimea, isso redefine o mapa, isso era sacrosanto, o mapa da Europa foi definido em 1945, digamos, ou seja, de golpe, a Rússia anexa a Crimea e coloca tropas em província do oeste da Ucrânia, então, não é mais, então, isso poderia, teoricamente, imagina se os alemães querem voltar à fronteira de Andes, à Prússia Oriental, enfim, você pode, você sabe que o mapa da Segunda Guerra Mundial, o fim da Segunda Guerra Mundial é um mapa totalmente artificial, é o produto da guerra, como são, em geral, os mapas, está certo? É dizer, se você quer voltar ao mapa de Andes, tem que fazer outra guerra, essa é a história da humanidade, tá? Então, nós estamos com isso, nós estamos com disputas territoriais primárias no mar da China Meridional e do Sul, está certo? É que, é um lugar de altíssimo, por exemplo, hoje você tem uma proporção de navios de guerra no mar da China Meridional, que é um centro de comércio mundial extraordinário, cada vez mais perigoso, está certo? Então, aí, você tem uma política da China super ofensiva, digamos, ou seja, de avanço de soberania, criando, tornando penhascos em ilhas artificiais para o aeroporto, digamos, é certo? Então, e tem o Médio Oriente, onde tem, hoje já tem o Estado Islâmico e uma guerra entre religiosa que é igual à guerra de religiosos entre católicos e protestantes na Europa no século XVI antes da paz de Westphal. Então, são todos fenômenos que, obviamente, ninguém imaginava no mundo que ia se desenvolver na década de 90. Bom, desculpe, senhora, me chamo de muita coisa. Obrigado. Permita-me, eu peço mais cinco minutos para os companheiros e companheiras, porque já que toleraram tanto o tempo, toleram os encaminhamentos. Primeiro, os agradecimentos e os encaminhamentos. E eu vou começar os agradecimentos aqui pelo companheiro o Miguel, o senhor Miguel, do Ministério do Ambiente, que muito prontamente atendeu o nosso convite e dizer que nós queremos entender a política do governo. Nós do PT queremos entender a política do governo e queremos mais. Nós queremos influenciar a política do governo. Entendeu? E eu acho que é um processo de cooperação e de... É uma cooperação crítica que podemos iniciar. Segundo, eu queria agradecer o professor Carlos, Ritor, e desculpa as brincadeiras, o Ritor, dizendo o seguinte, que é bom que tenha uma rede que tenha a capacidade de coletar dados, sistematizar, fazer análise, fazer propositura, e ter visão crítica, e ter proposições globais e nacionais. Eu acho isso um avanço enorme, entendeu? Nas nossas organizações não-governamentais. e, inclusive, organizações que partilham, que são de recortes diferentes, né? Que lá... Tem, inclusive, o Cebede participa lá, né? Não? Não, Cebede. É, porque se fosse, já seria mais amplo ainda do que a gente pensa. Entendeu? Mas é importante. Seria bom se o Cebede tivesse capacidade de assimilar uma posição dessa. Não é isso? Bem, então, e nós queríamos manter essa relação também com o Observatório do Crimo, porque eles... É muito educativo para nós, partidos trabalhadores. Nós achamos que nós aprendemos com a sociedade. Tem pretensão também de ajudar a reflexão da sociedade. Não somos daquele tipo que só traz de lá para cá. Nós levamos de lá para cá também. Muitas das elaborações que hoje se faz na sociedade são objeto, há muito tempo, na ESMAD, você entendeu? De debate. Certo? Tivemos um debacle que nós estamos tentando superar agora, e com a ajuda desse contraditório. Posso aproveitar e fazer um convite, Júlio? Muito rápido. Amanhã a gente lança um conjunto de relatórios que olha para as emissões do Brasil de 2013, são os dados mais recentes que nós produzimos, e fazemos reflexões sobre o conjunto de políticas públicas e conectamos com essa visão sobre como a gente deveria chegar em Paris, discussão sobre a meta. Então, esses estudos estarão disponíveis a partir de amanhã no nosso site. São um estudo para cada setor, resíduos, processos industriais, agricultura, energia e florestas e uso da terra, e também um relatório analítico. Então, tem informações que talvez ajudem a subsidiar as discussões de vocês, mas para todos pode ser importante. Sim, eu acho, inclusive, só dialogando sobre isso, eu tirei uns dois dias só para olhar os relatórios e rememorar, coisas antigas, para eu ter um background, afora o que já tinha antes, o que eu acumulei, para poder assimilar o debate, participar e tudo. E me detive bastante no que está publicado, para eu precisar do observatório. Então, nós aceitamos, vamos ler, vamos conversar, é assim mesmo, nós queremos ser interativos. E é o professor... Tem uma transmissão ao vivo, se o pessoal quiser acompanhar. Que horas vai ser? Acho que é no canal do observatório no YouTube, não é? É. Que horas que vai ser? 11 horas, não é? 11 horas. Na hora do almoço, esse povo não almoça, não. Tá bom. Sim, 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 claro. Claro, eu sou da turma da carne da terra, eu sou mais utópico do que o professor Viola. Mas eu queria fazer um agradecimento também especial ao professor Viola. E por várias razões. Primeiro, que contribuiu muito importantemente, como já tenho contribuído em outras oportunidades, né, para o debate. E também dizer ao professor Viola que nós somos partidos socialistas, democráticos, sustentáveis, ecofeministas, e com a função de adjetivos que não teve, não tivemos na época do socialismo real. Certo? E eu convido o professor Viola também nessa relação de, assim como repensar o capitalismo, repensar o socialismo também. Podemos esquecer, professor Viola, que você que estudou a ciência política, a história, de que até o capitalismo na Europa teve muitos retrocessos, não é? Então, é uma experiência socialista muito jovem ainda em relação aos 400 anos de capitalismo. Então, mas isso não abdica da crítica com a qual nós partilhamos enormemente em relação à experiência, particularmente do chamado socialismo soviético. Agora, dito isso, eu queria dar três encaminhamentos, entendeu? Primeiro, para os companheiros e companheiras que assinaram e que independente de ser de PT poderão recebê-lo. Pode usá-lo como achar mais apropriado, espero que nos dê no retorno, nos educa também, nos faz crescer. Primeiro, nós vamos socializar a ata que o Anderson está fazendo, entendeu? Para poder todos terem conhecimento. Segundo, nós vamos à nossa meta, nossa meta, falando de meta, nós fazemos uma. sim, nós vamos, sim, nós vamos, eu suponho que tenha copiado aqueles, não copiamos, lá na, 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 na nossa matriz lá, e depois nós podemos partilhar, se autorizado pelos autores, naturalmente, né? É, aquilo que é público. E se por acaso nós gerarmos alguma coisa que vale a pena, é dizer, que seja possível, vale a pena, eu acho que vale, se é possível publicar, nós não o faremos sem consultar os autores, certo? Porque para a revisão, isso aqui é um debate e não faremos isso, mesmo porque isso é correto, é eticamente, a gente tem que fazer as coisas corretas. Nós estamos falando de, nós somos socialistas, mas somos, não daqueles que faz a cativa. E, e, finalmente, é, nós, eu consultei os membros do coletivo, e eu acho que expressa a posição, assim, talvez de todos nós, daqueles do PT aqui, falando particularmente para os companheiros, companheiros do PT, de que nós aceitamos o convite da ministra Isabela de que fazer o debate quando ela estiver elaborada, mas nós propomos que nós façamos o debate antes de ela ser elaborada, porque a ministra Isabela e o ministério fez esse debate com a sociedade, e nós queremos que faça com o PT, entendeu? Com a ESMAD, com aqueles que compartilham aqui. E o faremos num bom nível, num bom nível, o nível que nós estamos fazendo aqui com as contradições e as contribuições, entendeu? E as visões críticas que nós conseguimos elaborar. Dito isso, eu diria o seguinte, olha, a ESMAD, Partido Parlamentar, desculpa a eles, mas também os nossos amigos, convidados, precisam saber. Nós, é verdade que o Partido dos Trabalhadores tem origem em grande parte do movimento sindical. E nós sabemos que o movimento sindical, muito movido pela luta de classe econômica e a exploração e muitas vezes a supra-exploração, é movido a isso. Então, não tinha cultura, e mesmo porque na época a cultura socioambiental ainda era muito baixa naquela época. Não é só o movimento que as pessoas eram assim. Naquela época o que era público, disputa pública, ainda era baixo. é diminuto. E segundo, mesmo os outros segmentos que fundaram o PT, trouxeram uma cultura pequena da questão ambiental. Então, nós fizemos um aprendizado através de uma coisa boa que o PT tinha e ainda tem, mas está muito subvalorizado e submisso a uma lógica de Estado e da crise toda, que é uma disputa interna que nós estamos fazendo para sair dessa, é de que o contraditório facilitou também que nós criássemos uma potência socioambientalista tendo o PT, que hoje em grande parte também tem diáspora, particularmente aqueles e aquelas que foram para a rede e até para outros partidos. E que nós desejamos sucesso para eles. Não temos essa história de achar que, porque a nossa visão é de que além dos partidos, nós temos que ter uma disputa ideológica muito mais ampla em torno das nossas bandeiras. Óbvio que tem disputa política, eleitoral, essas coisas de projetos imediatos, mas isso nós estamos discutindo para projetos de longo, longuíssimo prazo, entendeu? E nós vamos ter aliados. Essa é a nossa visão. E, finalmente, para concluir o seguinte, poxa, que bom que vocês toleraram bem o debate, né? Que bom que vocês aceitaram o convite. Eu diria que aqueles que são filiados do PT, tem época que a gente precisava nem agradecer, porque era obrigação. Mas, em época de crise, nós estamos agradecendo. É ou não é? E aqueles que não são filiados do PT, são só amigos nossos, é um duplo agradecimento, entendeu? Porque o que nós estamos começando a reafirmar é que nós já definimos em três congressos do PT. A utopia, que não sei se ela se realizará, mas utopia são coisas que estão perseguidas, né? É de que nós possamos ter um socialismo, ser democrático, ser sustentável. Então, sustentabilidade, ela está no centro desse debate. E mudança climática é essencialmente um debate de sustentabilidade. É claro que ela é mais ampla, mas ela tem esse DNA típico. Muito obrigado a vocês. Obrigado.